Bom dia, gente! Tá começando a nossa call de tira dúvidas. E o tema de hoje, né? A gente vai conversar, vou fazer bem intensivo com vocês esse mês, tá? O que que a gente precisa pra começar a vender no WhatsApp? O que que você precisa, né? Então, hoje vai ser uma introdução e a gente vai fazer na sequência ali... Quem não tá com campanha ativa ainda, né? Vou ajudar vocês. Então, vai ser essa sequência. Quem tá com campanha ativa, então a gente vai falar de métricas, de criativo, né? Teste de criativo e tal. E atendimento também, remarketing, funil, né? Ligação. Então, eu vou abordar todos esses temas com vocês, né? Bem ali a prática mesmo, passo a passo, tá? E hoje eu vou falar de uma introdução aqui pra vocês começarem a entender quem tá chegando agora, quem já tá também já acompanhando. E a gente conversar um pouquinho disso, né? Do que que você precisa pra começar a vender no WhatsApp, tá? Então, a vender produto físico, né? No WhatsApp, que é o que eu faço aqui. Então, eu vou compartilhar minha tela, vou pegar meu bloquinho, né? De notas aqui. E a gente já vai começar, tá? Ó. Vou esperar que vai aparecer vocês vendo aqui a minha tela. Vou pegar aqui um bloquinho de notas, tá? E a gente vai começar a conversar um pouquinho aqui, né? O que que vocês precisam? Deixa eu arrastar isso aqui pra baixo. Pronto. Pra gente já começar, tá? Ó. O que... O que você... Você precisa para começar a vender... Hoje, né? No WhatsApp. Vou colocar... A começar a vender, né? No WhatsApp. Aqui. Porque quem ainda não tá com perfil e tal, a gente precisa de uma... De um aquecimento, tá? Então, o que que você precisa pra começar a vender no WhatsApp? Você precisa de um perfil de Facebook. E precisa de um WhatsApp Business, tá? Porque o WhatsApp pessoal, a gente não consegue subir campanha com ele. Então, a gente precisa de um WhatsApp Business. Então, a gente precisa desses dois pontos aqui, ó. Tá, ó. Um perfil de Facebook. E precisa de um WhatsApp Business. Então, perfil de Facebook. Daí, posso utilizar o meu perfil? Vai aparecer lá nas minhas campanhas, né? O meu perfil não aparece lá nas suas campanhas. Qual que é o perfil de Facebook que tá anunciando ali, né? Que tá aquela campanha. O que que aparece lá? A sua página, né? Que aí dentro do perfil do Facebook, eu preciso de uma página. De uma página. Eu preciso de uma BM. Eu preciso de uma conta de anúncios. Tá? Então, é basicamente nessa ordem crescente aqui, ó. Conta de anúncios. Então, eu preciso aqui, né? Dentro do perfil do Facebook, eu preciso dele porque eu preciso criar uma página. E dentro desse perfil, eu vou colocar a minha BM, tá? Só que eu tô anunciando esses últimos dias a minha conta pessoal do perfil. E tá dando um resultado muito bom. Melhor do que na BM. Por quê? O Facebook teve umas atualizações. Então, ele não tá aceitando ali quando a gente tá criando contas novas, né? BMs novas. Ele tá restringindo. Então, o que que eu tô fazendo? Subindo na minha conta pessoal. Por quê? Né? E tá tendo um resultado muito bom. As médicas estão bem melhores, tá? E eu tô fazendo ali, né? O teste em ABO e depois subindo em CBO. Igual eu ensinei pra vocês. A gente vai fazer na prática aqui depois, tá? O passo a passo pra todo mundo ir acompanhando junto. Então, basicamente, eu preciso de um perfil do Facebook, tá? E dentro desse perfil, eu preciso de uma página, de uma BM e de uma conta de anúncios. Pra mim subir minha campanha. E pra mim atender. O que que eu preciso? De um WhatsApp Business, né? E dentro desse WhatsApp, eu preciso que, né? Eu preciso... Se for um número novo, tá? Acabei de comprar um chip e coloquei ali no meu celular. O que que eu preciso fazer? Aquecer. Aquecer ele? Aquecer o número, tá? Eu já tenho o meu número, né? E o que que eu preciso fazer? Aquece ele, mas com um tempo menor. Porque se você subir campanha, né? Com ele ali, sem aquecer, né? O Facebook pode ali banir o WhatsApp, né? Que é tudo grupo meta, tá, gente? Então, ele vai banir o número, tá? Então, perfil, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui perfil. Tá, ó. Eu tenho tanto perfil aqui, usuário, ó, do Google, tá? Olha a quantidade de perfil. Então, eu tenho tanto perfil aqui e tenho tanto perfil aqui no Dolphin também, tá? Então, eu falo pra vocês, não coloquem todos os ovos dentro da mesma cesta. Ah, eu vou fazer só do Dolphin ou vou fazer só do usuário do Google? Faz dos dois, tá? Eu faço dos dois. Eu crio perfil tanto utilizando o número de celular, que o perfil cria mais forte, né? Ou crio também utilizando e-mail, tá? Eu faço os dois. E eu não faço sempre a mesma sequência pra cada perfil. Por quê? O Facebook identifica padrão. Então, se você tá fazendo sempre do mesmo jeito, ele vai identificar e uma hora vai começar a bloquear. Só ontem, eu acho que eu criei uns 20 perfis aqui, tá? Nenhum caiu até agora. Assim, que é normal quando a gente cria o perfil, já cair ali. E eu criei tanto utilizando o e-mail, tanto utilizando o celular, tudo aqui, né? Pra passar pra vocês, tá? Então, aqui, ó. Eu criei tanto perfis aqui ontem com o usuário do Google aqui, tá? E criei também tanto perfis aqui, ó. Do... Pelo Dolphin, tá? Dai, qual que é a diferença do Google pro Dolphin? O Google, o Facebook, ele sabe que eu tô acessando esses perfis pelo computador, pelo meu computador. Por quê? Ele sabe a minha identidade digital, a minha fingerprint. Ele sabe qual que é a minha identidade. Ele sabe qual que é, quantos giga tem no meu computador, qual que é a placa-mãe. Essas configurações todas. Se eu acessar o perfil do meu celular, ele sabe que eu tô acessando de um celular. Então, se eu crio vários usuários do Google, ele sabe que são pessoas diferentes, porque cada um tá dentro de um usuário. Porém, tá todo mundo acessando dentro do mesmo computador, tá? Agora, se eu crio pelo Dolphin, ele sabe que são pessoas diferentes acessando de computadores diferentes. Por quê? Cada perfil desse daqui, meu do Dolphin, o... Aqui o Dolphin, ele me dá uma configuração de computador diferente. É como se eu tivesse aqui dez computadores dentro do meu computador. E cada perfil desse, eu acesso, né? Ele vai saber lá que eu tô acessando de um computador diferente, porque ele me dá uma identidade digital aqui, diferente pra cada perfil. E aliando isso a 4G, tá? Dá, e você utiliza perfil pelo Wi-Fi? Sim. Agora eu tô pelo Wi-Fi, ó. Mas, não dá problema? Ele vai cruzar as informações? Vai cruzar as informações? Ele vai saber que eu tô acessando pelo mesmo Wi-Fi. Ah, e por quê? Ele sabe qual que é a identidade da minha internet. Então, o que que eu faço? Eu acesso perfis. Alguns perfis eu acesso pelo Wi-Fi, alguns eu acesso pelo 4G, e ativando e desativando o modo avião. Por quê? Toda vez que eu ativo o modo avião e desativo, ele reseta o IP da minha internet. Então, ele vai entender aqui, por exemplo, pelo Dolphin, que é o perfil que tá acessando de um computador diferente, e utilizando uma internet diferente. Então, aí sim, ele vai saber que é pessoa diferente. Porque se eu acesso aqui pelo Dolphin, por exemplo, mas utiliza o Wi-Fi, ele vai saber. É pessoa diferente, computador diferente, mas tá dentro da mesma casa, porque tá utilizando o mesmo Wi-Fi. Entendeu? É basicamente isso. Mas, então, eu vou acessar só pelo 4G ou só pelo Wi-Fi? Não. Foge do padrão, né? Acessa tanto pelo Wi-Fi, alguns perfis, e pelo 4G, alguns perfis. Então, faz diferente. Não deixa ele te achar, né? O Facebook, ele identifica padrão, então foge do padrão. Então, eu faço tanto isso, tá? Ó, tanto isso. Ontem, por exemplo, eu criei esses perfis tudo utilizando o Wi-Fi, tá? E todos criaram. Nenhum bloqueou ali, restringiu na hora que eu tava criando. Dai, mas qual que é o cuidado que eu vou ter, né? Quando você for ali começar a aquecer os perfis, começar ali a preparar a sua conta de anúncios pra poder anunciar, você começa a acessar pelo 4G e ativa e desativa o modo avião. Por quê? Se você tem, por exemplo, aqui, cinco perfis com campanhas ativas e utilizando o Wi-Fi, se o Facebook restringir um perfil por atividade em comum, ele vai cruzar as informações e vai restringir os outros. Então, é esse cuidado que você precisa ter na hora de pensar que vai acessar pelo Wi-Fi ou pelo 4G. E o porquê, né? De acessar pelo 4G e ativando e desativando o modo avião, tá? Então, quando você entende ali os motivos do bloqueio do Facebook, né? Que são dois, atividade em comum ou infringiu alguma política, e o mais comum que todo mundo sempre toma ali quando tá preparando a conta pra anunciar, é por atividade em comum. Então, atividade em comum é basicamente você fazer várias atividades ao mesmo tempo dentro da sua conta de anúncio. Então, ele vai bloquear e ele vai pedir pra você confirmar sua identidade. porque ele, você não pensa, ontem você tava só ali no perfil e não fez nada, né? Só assistiu uns stories e tal e rolou o feed ali. Aí hoje você já cria a página, já vai pegar sua conta de anúncio, já vai subir uma campanha, ele vai dar atividade em comum. Então, é você fazer o passo a passo. Ah, mas eu quero anunciar logo, né? Então, o que eu aconselho vocês a fazerem? Cria um perfil ou dois, pelo menos, todos os dias. Daqui 30 dias, se você criar dois perfis por dia, você já vai ter 60 perfis pra você já anunciar no próximo mês, tá? E você, por quê? Quanto mais tempo aquecer um perfil, melhor, mais forte ele fica, mais resistente ele fica. Então, a gente aquece por pelo menos 20 a 25 dias. Então, já começa hoje, né? Hoje é segunda, início de mês. Então, já começa hoje montando a sua contingência. O que é que é contingência, Dai? É você estar preparado pros possíveis bloqueios, porque o bloqueio faz parte, tá? Então, é você estar preparado. Como a gente utiliza a estratégia, né, do WhatsApp, é mais tranquilo do que se você for jogar direto, direto pro site e tal. Precisa de uma contingência maior de perfis e tal. Pra WhatsApp, é mais tranquilo. Quando a gente vai subir campanha, a gente vai colocar ali engajamento, que é um objetivo ali. É por ordem crescente, vou mostrar pra vocês aqui, tá? Então, é um objetivo, né, mais tranquilo do que vendas. Então, pra vendas, você precisa aquecer a conta e tal. Pra engajamento, já é mais tranquilo. A campanha também já é mais simples, tá? Do que o direto. Então, não precisa de uma contingência tão grande. Dai, mas eu posso criar? Pode? Olha, eu crio aqui. Todos os dias, praticamente, eu crio perfis aqui. E vou sempre montando ali, aquecendo minha contingência. Por quê? Eu nunca vou parar de anunciar. Por falta de perfil. Entendeu? Então, é basicamente, né? Eu faço tanto pelo Dolphin, tanto pelo usuário do Google, tá? Tanto, né, pelo Wi-Fi, tanto pelo 4G, tá? Eu não... E tem uma esteira de aquecimento, né? Eu disponibilizei pra vocês, tanto no drive do Cúrcume, tô atualizando também, tanto no drive do Articure, tá? Então, tem aqui, ó, esteira. Deixa eu ver no do Cúrcume. Ainda não tem. Eu vou subir essa pastinha aqui, ó. Esteira de farmar perfil pra você aquecer. O que você precisa fazer nos primeiros dias, tá? Eu já tô aqui pra vocês. Então, né, aqui, ó, só seguindo a sequência, né? Aqui não vai deixar eu criar mais no Dolphin, por quê? Eu já tenho 10 perfis aqui, tá? No Dolphin, eu consigo criar simultaneamente 10 perfis, né? Dai, mas se eu tomar a restrição em um, o que que eu faço? Eu vou lá e excluo ele, ó. Eu clico aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Venho na lixeirinha aqui, excluo e crio outro, tá? Eu consigo ter 10 ao mesmo tempo. Eu não consigo mais de 10. Mas, se tomar a restrição nele, é só excluir. E aqui no usuário do Google, é infinito, né? Eu tenho vários aqui. Dá pra criar vários, 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 tá? Então, ó, aqui no Dolphin é bem fácil de criar, tá? Eu já tenho até cal gravadas. Eu mostro aqui como que faz. Eu não vou excluir um aqui. Esse daqui tá tudo criado, né? Eu criei ontem aqui esses aqui, né? Mas é você clicar nesse maisinho aqui. Você vai dar um nome pro perfil, né? E você vai atualizar a Fingerprint pra ele mudar as configurações ali do computador. Depois você vai clicar em salvar. Mas tem aqui cal gravada que eu mostro. Se alguém ficar com alguma dificuldade depois, eu posso criar uma outra conta, outro Dolphin aqui, e mostrar pra vocês como que faz, tá? Pra criar aqui. Aqui no usuário do Google, é basicamente aqui, ó. Você vai vir aqui. Daí, eu posso anunciar com o meu perfil? Pode. Posso anunciar. O que que eu faço, né? Se você já subiu campanha com o seu perfil, você tomou restrição nele, tá bloqueado, né? Não pode anunciar mais, subir campanha. Você pode pegar perfis de conhecidos, né? De parênteses e tal. Dá, mas já peguei de todo mundo, não tem mais perfil pra mim pegar. O que que eu faço? Farma perfil, tá? Então, você vai montar os seus perfis ali. Você vai aquecer eles. Você vai... Dá, mas eu queria começar a anunciar essa semana. Aí, uma outra alternativa é comprar um perfil pra você já começar. Mas, pensa. Começa a farmar os perfis. Faça pelo menos um ou dois por dia. Porque daqui, né? A 30 dias, você já vai ter uma esteira de perfis ali já aquecidos pra você já não ficar sem perfil pra anunciar. Porque o valor que você vai investir num perfil ali pra você comprar, numa BM e tal, você utiliza na campanha, tá? Na sua campanha. Então, aqui, ó. No Dolphin, quando eu crio um perfil aqui, ele já coloca algumas configurações que já evita a atividade em comum, tá? E eu vou fazê-la aqui junto com vocês aqui no Google, no usuário do Google. Porque aqui ela não vem. Mas é basicamente as configurações que já vem ali no Dolphin. Então, você vai vir aqui, ó, nessa figurinha que tem aqui, do seu usuário. Vocês vão clicar em adicionar. Aqui, vocês vão colocar aqui, ó, continuar sem conta. Não precisa criar uma conta de Gmail pra começar, tá? Então, o que que eu coloco aqui? Eu coloco assim, ó, perfil, por exemplo, perfil, nem sei qual que é a sequência de perfil que tá aqui. Eu vou colocar 001 pra ficar diferente, tá? Vou clicar aqui, ó. Concluído. Pronto, já criei meu usuário aqui. Onde que eu vou acessar o meu perfil do Facebook? Então, qual que é o segundo ponto aqui? Não acessar mais de um perfil dentro do mesmo usuário do Google, tá? Então, cada perfil do Facebook você acessa por um usuário do Google. Então, acabei de criar aqui esse usuário do Google aqui. E o que que eu preciso fazer aqui, as principais configurações nele? Eu vou vir nesses três pontinhos aqui e vou vir em configurações. Aqui em configurações, eu vou vir em inicialização e vou colocar continuar de onde você parou. Por quê? Isso daqui, toda vez que eu fechar o usuário do Google e entrar novamente, ele não vai pedir pra mim logar no meu perfil novamente, colocar o e-mail e senha. Isso traz, faz uma atividade em comum, tá? Ficar saindo e entrando do perfil. Então, quando eu coloco aqui, continuar de onde eu parei, fecho, quando eu abro, ele vai parar do jeitinho que eu deixei. Perfil aberto, gerenciador aberto, tudo certinho. Aqui o Dolphin, ele já faz essa configuração pra mim. Então, quando eu faço, quando eu crio aqui o usuário no Dolphin, ele já vem com essas configurações aqui. Vocês podem olhar ali que o Google é igualzinho. Qual que é a outra configuração que eu faço aqui, ó? Privacidade e segurança, tá? E eu vou aqui, ó, em Cooks, Cooks, e vou aqui em Bloquear Todos os Cooks. Vou selecionar essa opção aqui, tá? E o que que eu vou fazer mais aqui, ó? Vou voltar aqui, ainda em Privacidade e Segurança, eu vou aqui em Site, ó. Tá aqui embaixo aqui, ó. Deixa eu arrastar aqui, ó. Configurações do site. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui em Local e vou colocar essa opção. Não permitir que os sites acessem o seu local, tá? Porque isso aqui, por exemplo, ah, vou na casa da minha mãe, aí vou acessar o Wi-Fi lá. Então, o Facebook vai saber que você tá num local diferente. Ah, viajei, tô em outro local, outra cidade e tal. Então, aqui, você já consegue ali evitar que ele rastreie. Quando você acessar o seu perfil, toma aquele bloqueio de atividade em comum, tá? Essas são as configurações principais. Pronto. O que que eu faço aqui agora no usuário do Google? Aqueço o usuário. Eu não vou criar um perfil aqui de imediato. Por quê? Eu vou... O que que a gente faz no Google, né? Entra em Site. Então, você vai entrar em Sites aqui, ó. Magazine Luiza, tal. Você vai entrar em Sites. Ah, eu vou entrar um por um. Não. Tem aqui pra vocês no Drive, tá? Essa pastinha aqui, ó. Que tem aqui, ó. É... Documentos Gerais. Deixa eu ver aqui, ó. Documentos, Documentos Gerais. Ai, cadê aqui? Deixa eu ver... Deixa eu ver... Aqui, ó. Documentos Gerais, tá? Aqui, tem aqui links úteis. Esse arquivozinho aqui tem um link que ele abre várias URLs de uma vez. Então, você já consegue ali não ficar fazendo na unha, né? Aqui, ó. Esse site aqui, ó. Site pra abrir várias URLs de uma vez, tá? Você vai copiar ele aqui e você vai vir dentro do usuário que você acabou de criar. O que que eu gosto de fazer, tá? Eu gosto sempre de criar o usuário e deixar pelo menos 24 horas sem criar um perfil nele ali. Isso já evita muito. Se você criar um usuário agora e já ir criar um perfil do Facebook, pode ser que ele já vai bloquear instantâneo. E o que que eu comecei a fazer? Parar de criar assim que eu crio o usuário do Google. E começou a dar certo, né? Então, eu deixo pelo menos 24 horas aqui. Então, hoje, por exemplo, você pode ali criar 10 usuários do Google de uma vez. Aqui, você vai colar as URLs do site que você quer abrir. Dá, mas eu não tenho muita ideia de site que eu posso abrir. Aqui, na pastinha de documentos gerais, tem aqui, ó, sites cookies. Tem 100 sites aqui e vocês podem copiar esses sites aqui e abrir aqui direto aqui. E vocês vão clicar em abrir múltiplas URLs. Ele vai abrir todas as URLs de uma vez. E você vai só aceitar os cookies. Pronto. Basicamente, essa é a configuração inicial aqui do Google. E essa dos cookies aqui, de abrir vários sites, vocês vão fazer aqui no usuário do Dolphin também. Ele já vem com aquelas configurações do Google, do navegador. Porém, ele não vem com cookies ali também, tá? Então, vocês vão abrir para aquecer o usuário aqui. Pronto. Feito isso, né? O que eu vou fazer? Você vai criar o seu perfil, né? É bem simples de criar um perfil, né? Eu vou colocar aqui, ó, m.facebook.com. Porque ele abre no formato Android. Só que o Facebook tem hora que fica com aqueles bugs, né? Que a gente já conhece. Então, ó, por exemplo, ele já abriu no formato web. Mas eu vou criar do mesmo jeito, tá? Então, às vezes, você vai colocar m.facebook.com. Ele vai abrir no formato Android, como se você estivesse criando pelo celular. Às vezes, ele vai abrir assim. E eu vou criar aqui também. Eu criei vários assim e crio. Não tem problema, tá? Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Criar o meu perfil aqui. O que que eu vou abrir? O site For Deves, tá? Ó, esse site aqui, ó, gerador de pessoas. Ele já vai me dar um nome, uma data de nascimento, uma identidade. Ó, vou colocar aqui um perfil feminino. E vou clicar em gerar pessoas. Esse site também já tá lá no arquivozinho links úteis, tá bom? Já me deu aqui um nome, ó. O que que eu vou fazer aqui agora? Copiar esse nome aqui. E vou colocar aqui pra mim criar o meu perfil, ó. Aqui. Ah, mas eu posso criar um nome aleatório aqui? Pode. Mas aqui o site, ele já cria um pra você, né? Com nome, sobrenome e tal. O que que eu gosto de fazer em alguns perfis, tá? Eu gosto de colocar aqui minha data de nascimento. Por quê? Eu vou mostrar pra vocês o que que eu faço. Pra se pedir pra enviar documento, o que que eu faço? Qual que é o documento que eu envio? O meu, tá? Alguns eu crio documentos. Alguns eu envio o meu. Então, foge do padrão, tá? Então, eu não faço tudo igual pra todos os perfis, não. Então, eu vou colocar aqui a minha data de nascimento. Dai, mas não é seu nome que tá aqui. Já vou mostrar pra vocês o que que eu faço, tá? Ó, vou colocar aqui a minha data de nascimento. 19 de outubro de 92. Nossa, tô ficando velha. Ó, e vou colocar aqui feminino. E o que que eu vou fazer aqui? Criar perfil com número de celular. Dai, mas eu tô naquele site lá e não tá chegando aquele código lá. Eu crio com e-mail mesmo. Não tem problema? Eu crio dos dois, tá? Então, aqui tem um site que vocês conseguem, né? Esse site aqui, ó. Esse site aqui, ó. Aqui em links úteis, né? Vocês vão pegar aqui, já vai direto abrir o Telegram, tá? Ó, meu número virtual. Eu compro nesse canal do Telegram aqui, tá? Eu vou comprar um número aqui agora e vou ver se ele vai chegar rápido. Por quê? O código SMS, ele tá demorando um pouco pra chegar às vezes, tá? Então, ó, vou pegar aqui agora. Vou fazer junto. Ó, eu tô fazendo junto com vocês, tá? O que que eu faço aqui? Não tem segredo nenhum. Ó, eu vou pegar aqui. Deixa eu ver se ele vai criar aqui, ó. Vou pegar um número virtual. Nesse canal aqui, o número custa 1,10, tá? Eu comprei vários ontem. Deixa eu achar o número aqui. Aqui, ó. Acho que é esse aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Pronto. É esse aqui, ó. Vou pegar um número, ó. Ele tá custando aqui 1,10. Dai, por que cria com um número e não com e-mail, né? Eu crio com os dois, tá? Mas o número, o Facebook já associa uma pessoa, né? Ali que utiliza aquele número. Então, o perfil já cria ele mais forte. Tá? Ó, Facebook tá 1,10, tá? Nesse site aqui. Vou pegar um número aqui. Se não chegar o código de rastreio aqui, pra mim verificar aqui e já finalizar, eu vou criar com e-mail mesmo. Ó, ele já me deu um número aqui. Vou colocar aqui o número. E esse número, ele expira por, ele fica ativo por 15 minutos pra poder, pra poder chegar o código de rastreio, tá? Se não chegar, você já cancele e reembolsa. Ele já volta o seu valor novamente. Vou colocar uma senha aqui. Ó. E sempre, gente, tentem colocar uma senha pra vocês não esquecerem, tá? Mas utiliza o Trello lá, aquela ferramenta de agenda digital, né? Pra vocês ali ter um controlezinho. Ó. Vou clicar em cadastrar. Vamos ver se vai chegar o código de rastreio aqui. Tá cadastrando ainda, ó. Tá indo. Às vezes dá um bugzinho, ó. Porque aqui, ó, eu acabei de criar o usuário, tá vendo? Então, eu acabei de criar esse usuário aqui. Então, ele tá dando esse bugzinho aqui, ó. Então, por isso que é interessante deixar pelo menos ali 24 horas. Ó, agora ele já apareceu que eu já tenho uma conta já, né? E tá falando pra mim encontrar. Tipo, é como se ele tivesse criado já o perfil, né? E não, nem me mandou o código aqui, ó. Tá vendo, ó? Acabei aqui. Então, é interessante sempre criar, ó. Aí ele fica dando esses errozinhos, ó. Tá vendo, ó? Aí você coloca aqui pra entrar. Ele fica como se você colocar aqui, criar nova conta. E colocar o mesmo número e o nome ali. Ele vai falar que já tem já aquele perfil. Então, ó. Por isso que é. Eu vou clicar em cancelar e reembolsar esse número aqui. Ó, já estornou meu valor. E aí, por isso que eu sempre oriento. Ah, eu não tô conseguindo criar perfil. Olha se você criou o usuário no mesmo dia, tá? Então, ó. Eu vou abrir um outro usuário que eu já tenho aqui já aquecido. Tá? Vou fechar esse aqui. E vou abrir outro usuário. Pra mim criar junto com vocês aqui, ó. Ó, esse aqui que foi o que eu acabei de criar, tá? Vou pegar esse aqui, ó. Deixa eu ver esse aqui. Ó, vou pegar esse aqui. Esse aqui já tá aquecido? Então, vamos ver. Ó, vou pegar aqui Facebook. Vou pegar aqui. Criar. Vou pegar o site aqui, ó. Às vezes você tá tentando criar perfil. E tá dando esse erro ali. Porque você acabou de criar um usuário. Então, cria um usuário. Deixa ele ali aquecendo 24 horas e tal. Entra nos links ali. Pra poder ali ir aceitando os cookies, tá? Então, ó. Já gerei um outro nome aqui. Vou pegar aqui. Vou criar uma nova conta. Vamos ver se ele vai dar bug de novo. Ó, vou colocar aqui o nome. O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar. Então, aqui, ó, tá? Tentem criar com o número de celular. Ah, não tô conseguindo. Daí não chega o número e tal. Aí você cria com o e-mail. E depois adiciona até o número de celular que você comprar ali e tal. Só pra ter um número associado. Porque aí o perfil fica mais forte, tá? Eu vou criar um e-mail aqui rapidinho junto com vocês, ó. Pra gente fazer na prática aqui, ó. Pra vocês verem como que eu faço aqui. Ó. Vou colocar aqui minha data de nascimento. Tá? Vou colocar aqui. E onde que eu crio? E-mail. Eu crio no Outlook, tá? Ou... E também crio no Proton. Proton. Opa. Proton e-mail. Eu crio nesses dois aqui. Porque, como eu falei com vocês, eu nunca faço a mesma coisa pra todos os perfis. Então, uma hora eu crio o e-mail daqui, do Proton. Outra hora eu crio o e-mail aqui do Outlook. Tá? Então, vocês vão sempre fazendo essas alternâncias, tá? Pro Facebook não identificar o padrão. Opa. Ó. Vou criar um... Eu crio tanto aqui, tanto o Proton, tá? Que é bem tranquilo também, ó. Vai aparecer esses valores. Mas vocês vão clicar aqui, ó. O zero, tá? O grátis. E é o mesmo procedimento, tá? De criar um e-mail aqui. Você vai colocar um usuário aqui. O nome do usuário. Ou aqui, ó. Eu vou criar... Ó. O nome do perfil é Antônia, né? Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar assim, ó. Antônia. Opa. Vou colocar 23, 24, 25. Arroba Outlook.com. Ó. E já vou criar aqui, ó. Próximo. Eu crio uma senha. Antônia. Vou colocar aqui. Ó. Já vou clicar pra salvar. Antônia. Qual que é o sobrenome dela? Silva. Opa. Vou colocar aqui. Silva. Próximo. Data de nascimento. A minha data. Eu vou mostrar pra vocês por quê. Disso daqui, tá? Vou clicar em próximo. Já vai criar um e-mail aqui pra mim. Mas sempre, ó. Lembrando, tá? Tendo em criar com o número de celular primeiro. Não chegou o código de verificação. Você cria com o e-mail. E depois adiciona um número lá de celular. Aí fica adicionado lá. Pra o Facebook entender que realmente tem uma pessoa ali por trás e tal. Tá? Não cria só com o e-mail e deixa lá, não. Prontinho. Já tem o e-mail criado. Deixa eu arrastar isso aqui, ó. Pronto. Continuar. Ó. E vocês vão ver com... Ó. Esse dez minutinhos eu vou criar um perfil, hein? Então faz isso. Um perfil todo dia, tá? Coloca isso como meta de vocês. Vocês vão ver que daqui a trinta dias vocês vão agradecer. Não vão precisar comprar mais perfil. Não vão precisar ficar sem anunciar por causa de perfil do Facebook, tá? Então, ó. Já criei o e-mail. Já tá aqui. E o Próton é a mesma coisa, tá? Nome do usuário. Coloca uma senha e tal. Vai criar do mesmo jeito do Outlook. Então, eu crio desses dois aqui. Outlook e Próton. Então, eu já criei meu e-mail. O que eu vou colocar aqui agora? O e-mail que eu acabei de criar. Então, foi antonia232425.com. Pronto. Vou clicar em criar. Vamos ver se aqui ele vai dar bug. Opa. Não foi o arroba, não. Aí ele tá pedindo pra me confirmar o e-mail. Vou confirmar aqui. E vou clicar em... E cadastrar. Escolho uma senha mais segura. Opa. Pronto. Vamos ver se vai. Aqui. Vou arrastar essa barrinha pra cá. Pronto. Agora tá cadastrando, né? Vamos ver se vai cadastrar. Vamos ver aqui. Pronto. Agora foi. Acabei de criar um perfil aqui junto com vocês, tá? Do mesmo jeito que eu faço aqui. Ó. Aqui ele já tá falando, ó. Precisamos de mais informações. Pode acontecer isso aqui, tá? Com o perfil já bloquear aqui. Né? E você clica em continuar. Ou você só descarta ele, tá? Continuar. Ele vai te pedir aqui algumas informações e tal pra confirmar. Com certeza porque eu tô aqui no Wi-Fi. Eu já abri outros perfis antes aqui. Então, deu isso daqui, Dai. O que que eu faço? Vou criar agora com 4G. Não vou criar pelo Wi-Fi. Então, identifica o que que... Qual que foi a ação que você fez antes de criar o perfil. E aí você, né? Muda aquela ação ali pro próximo perfil, tá? Então, você clica aqui. Às vezes aqui ele vai me pedir um número de celular. E já vai aqui porque eu criei com o e-mail. Então, ó. Ele vai falar que tá enviando aqui pro e-mail. Ó. Já vai enviar. Ó. Já criou aqui o... Aqui. Ó. Sei, tá? Ele vai enviar um código de verificação aqui pro e-mail, tá? Deixa eu arrastar aqui. Aqui. Deixa eu ver, ó. Antônia. Tá. Esse aqui. Deixa eu ver aqui. As vezes demora um pouquinho pra chegar, tá? Você vê que eu tentei criar dois perfis, né? Utilizando o Wi-Fi. Então, ele já pegou ali... Provavelmente ele já pegou a minha... A identificação da minha internet. Um não criou. Deu aquele bugzinho. Então, eu tô tentando criar outro aqui. Então, ele deu. O que que eu faço aqui agora? Desconecto aqui o Wi-Fi. Conecto o 4G. E crio um outro perfil. E aí vai, tá? Aqui, ó. Tá demorando um pouquinho pra enviar o código, né? Então, ó. Vou clicar aqui em reenviar pra ver se ele vai reenviar. Então, é basicamente esse processo aqui que vocês vão fazer, tá? Ah, eu não consegui. O que que... Ó, agora ele já até enviou o código. Pode ser que ele vai falar aqui, né? Que eu tenho aqui que utilizar aqui. Ó, o código é esse aqui. Pode ser que ele vai falar que minha conta vai ficar bloqueada, porque precisa confirmar realmente aqui se é uma pessoa mesmo que tá mexendo. Opa! Então, copiou aqui tudo. Vou clicar aqui, abri no Facebook mesmo. Aí, o que que eu faço também? Ó, vou mostrar pra vocês outro passo também que eu faço aqui, tá? Ó, tá vendo? Pode acontecer vocês criarem e falar que a conta já tá suspensa, porque ele identificou alguma atividade em comum aqui. Porque eu tô no Wi-Fi pra poder mostrar pra vocês. Mas eu crio tanto pelo Wi-Fi, crio tanto pelo 4G e ele identificou aqui alguma coisa aqui, tá? Então, o que que eu faço também? Outra coisa que eu faço também pra poder... Aqui você pode aqui colocar um número e tal, ou já descarta, eu já descarto, tá? Então, o que que eu faço também, né? Pra poder aqui... Deixa eu pegar um outro aqui. Deixa eu ver aqui. Um outro usuário aqui. Também. Um outro ponto que eu faço pra criar perfil também, pra diferenciar... Deixa eu ver aqui, ó. Aqui. Vou pegar... Esses perfis aqui, ó. Deixa eu ver. Esse aqui... Acho que esse aqui não tem perfil ainda. Não tem perfil. O que que eu faço também aqui, tá? Ao invés de eu clicar direto lá no Facebook, eu vou entrar no site do Magazine. Aqui, tá? Vou entrar aqui no site. E o que que eu vou fazer, ó? Eu vou entrar ou cadastrar e vou colocar Facebook. Ele já vai direto abrir aqui pra mim o Facebook, ó. E eu tô entrando primeiro no site, pra depois clicar aqui, ó. Facebook. E vou clicar em criar nova conta. Outra alternativa, viu? Ó, vou criar por aqui agora, ó. Então, o que que eu vou fazer? Ó, vocês veem que não é só de vocês que não dá perfil, que não dá nada, tá? Todo mundo é igual. Então, tô fazendo junto com vocês, pra vocês entenderem aí o que que dá bloqueio, o que que não dá, o que que o Facebook identifica. Então, você já... Eu já identifiquei aqui, por quê? Eu tô no Wi-Fi, né? Então, eu já abri outros perfis aqui e tal. Então, ele já identificou ali. E aqui eu continuo no Wi-Fi, se eu trocar, vai cair a cal, tá? Mas é só pra fazer junto com vocês. Ó, então, eu tô mostrando pra vocês aqui os passo a passo. Então, você viu que eu tentei criar lá com um usuário que eu acabei de criar? Não deu. Tentei criar com um que já tava criado, né? E ele já identificou, porque eu tava na mesma internet e coisa de 5, 10 minutinhos de um pro outro. Então, o que que você faz nisso? Aguarda pelo menos uma hora pra tentar criar um outro perfil. Isso já vai ajudar muito, né? Ele não identificar ali a internet e faz pelo 4G, tá? Então, aqui, ó. Qual que é a outra alternativa, né? O próximo, como que eu faria novamente aqui pra tentar criar um outro perfil? Vou colocar aqui, né? Vou entrar no site ali, vou clicar em cadastrar e coloco ali criar o Facebook, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o Próton. Vou criar do Próton aqui junto com vocês, tá? Pra mim fazer junto com vocês aqui, ó. Vou criar uma conta, né? Tenta sempre pelo telefone. Se não chegar o código de verificação, você coloca pelo e-mail, tá? Pra ele não identificar padrão. Então, aqui, ó. Deu um nome aqui. Opa. Aqui. Vou colocar aqui, ó. Eloisa. E eu vou fazer aqui junto com vocês aqui, pra vocês verem. Que tem muitas pessoas que falam pra mim que tenta criar e não dá. Ou cria e já bloqueia de cara, né? E isso acontece com todo mundo, tá? Então, você precisa entender qual que foi a última ação que você fez pra o Facebook te rastrear, pra ele te achar, né? Então, ó. Criei aqui. Tô criando aqui agora pelo Próton, tá? Se eu criei pelo Outlook antes, agora eu vou criar pelo Próton. Mas sempre tenta criar pelo telefone pra chegar o código de verificação, tá? Aqui já tá criando. Vou colocar aqui a minha data de nascimento. Vou colocar aqui. E vou colocar o e-mail. Vamos ver. Se ele, com certeza, já rastreou meu Wi-Fi aqui, né? Então, ele não vai deixar eu criar agora. Daqui uma hora, por exemplo, eu entro aqui e eu consigo criar. É assim que eu faço. Então, deixa eu clicar aqui, ó. Talvez mais tarde. Não precisa colocar telefone, nem e-mail aqui, tá? Pronto. Já criei o e-mail do Próton. E essa calma vai ficar gravada também, tá, gente? Então, depois vocês podem assistir ali o passo a passo, né? Então, eu tô fazendo aqui junto com vocês, pra vocês verem que não é só com vocês que acontece de bloquear perfil e tal, né? E de... Deixa eu arrastar aqui, ó. Pronto. Próximo. Começar. Pronto. Já tá o meu e-mail criado. Vou copiar ele aqui. Ó. Vou copiar. E vou vir aqui em cadastrar aqui, ó. Vou colocar o e-mail. Vou colocar outro e-mail. Vou colocar uma senha. E vou clicar em cadastrar. Vamos ver, ó. Provavelmente ele já me rastreou e já vai bloquear de imediato. Porque eu tentei já criar três perfis aqui agora. Ó. Esse foi, ó. Então, esse foi. Vai chegar aqui o código, ó, de verificação, tá? Ele já mandou aqui o código de verificação. Vamos ver. Vamos atualizar aqui. Pronto, ó. Já chegou aqui meu código. Ó. Vou copiar esse código aqui. E vou confirmar minha conta lá. Ó. Aqui. Colei. Continuar. Prontinho. Viram só? Tentei criar com o usuário que eu acabei de criar. Não deu. Né? Tentei criar com o usuário que eu já tinha. Com... Ele identificou ali. Tentei o quê? Entrei pelo site. Criei. Né? Como se eu fosse entrar no site pra comprar alguma coisa. Fui ali em Facebook. E criar. Aqui ele deu, ó. Acabei de criar um perfil junto com vocês, tá? Então, o que que eu faço? Lembrar a senha. Tá aqui criado. É esse perfil. Então, três passos que eu faço aqui. Tá? Não deu. Identifica qual que é a última ação que você tá fazendo. E faz diferente. Então, três alternativas aqui, ó. Acabei de criar um perfil aqui junto com vocês. E o que que eu faço quando eu crio o perfil, tá? Não faço muita ação no mesmo dia que eu crio. Porque, né? Ele vai identificar alguma atividade ali e tal. E pode já bloquear o meu perfil. Então, o... Por que... Dai, por que que você coloca a sua data de nascimento lá? Por causa disso daqui, ó. O que que eu faço aqui no primeiro dia assim que eu crio o perfil? Eu gosto de aquecer o perfil? Dai, quanto tempo eu vou aquecer o perfil por dia? Uns 10, 15 minutinhos, tá? Mas você vai fazer tudo de uma vez? Não. Porque a gente não entra no perfil só uma vez. Pensa, né? Age como se você estivesse entrando no seu perfil. No seu Instagram e tal. Então, a gente não entra só uma vez. O que que eu faço? Entra uns 5 minutinhos de manhã. 5 de tarde. 5 de noite. Coloca ele pra ver algum vídeo ao vivo. Coloca pra assistir uns stories, tá? Então, isso vai fortalecer muito o seu aquecimento, tá? A forma que você vai aquecer o perfil pra você depois anunciar ali. Isso conta muito. Ali, quando você for realmente na sua conta de anúncios. Então, qual que é a foto que eu vou colocar aqui? Eu vou digitar aqui, ó. Pessoas que não existem. Esse link aqui desse site também já tá disponível pra vocês, tá? Naquela pasta documentos gerais em arquivos. Em links úteis, ó. Vou dar um enter aqui, ó. Até achar uma foto legal aqui pra colocar no perfil lá. Uma foto feminina. Só ir dando um enter que vai criando aqui, ó. Foto de inteligência artificial. Vou pegar essa daqui, tá? Vou clicar em salvar. Então, essas fotos aqui não tem problema de vocês utilizarem nem página, nem atendente no WhatsApp. Que eu vou falar depois pra vocês, né? Configurações do WhatsApp e tal. E aqui no perfil, tá? Então, ó. Salvei a foto. Vou colocar aqui, ó. Então, o que que eu faço assim que eu crio um perfil? Coloco. Coloco uma foto de perfil. É o que que a gente faz mesmo, tá? Vai criar um perfil pra você? Vai criar um Instagram pra você? Então, você vem aqui. Coloca uma foto de perfil. Né? Olha, tá aparecendo aqui o coisinha do site. Só ampliar aqui um pouquinho. Salvar. Coloco uma foto de capa. O que que eu gosto de colocar aqui foto de capa? Pode colocar mesmo a foto do perfil. Ou coloca aqui foto de... Alguma foto de capa do Facebook. Tá? Eu não vou pesquisar aqui pra não ficar muito... Pra não estender muito, tá? Mas vocês podem colocar uma foto de capa aí e tal. Né? E o que que você vai fazer? Preencher as informações do perfil. Só isso, tá? E o que que eu faço aqui, ó? Ó. Editar perfil. E vou vir aqui... Editar informações da seção sobre. Ó. Então, todas essas informações aqui vocês vão preencher. Isso daqui é fundamental pra o Facebook entender que é realmente uma pessoa que tá ali por trás, não um robô. Tá? E aquela questão... Então, vocês vão colocar aqui, ó. Adicionar o local de trabalho. Coloca autônomo. Coloca qualquer coisa aqui, tá? Mas preenche. Adiciona uma instituição de ensino. Faculdade. Eu coloco aqui faculdade, ó. Coloco aqui faculdade. Pronto. Ou coloca o nome de uma faculdade e tal. Então, assim, preencham, tá? Todas essas informações aqui, ó. Trabalho e educação. Locais onde morou. Coloca sempre cidade do estado com vocês. Porque quando vocês utilizar o 4G, ele vai sempre pegar a antena mais próxima da região que vocês estão. Então, coloca, né? Cidade próxima de vocês aí. Informações básicas de contato. Aqui tá com e-mail. O que que eu vou fazer depois? Adicionar o número de telefone. Daquele que eu comprei lá, tá? E idioma. Coloca aqui inglês, francês. Coloca bilíngue, né? A gente é bilíngue. Então, coloca aqui, tá? E aqui em detalhes sobre você. Em outros nomes. Adicionar um apelido. O nome de registro. Vai ficar aqui no apelido. Eu vou colocar pra nome de registro. Eu vou trocar. Então, ó. Detalhes sobre você. Outros nomes. Qual que é seu outro nome? Qual que é o meu nome de registro? Olha, meu nome no Facebook é esse aqui, ó. Aí, Luísa, mas o meu nome de registro que tá no meu documento é o... Aiana. Então, aqui. Vocês vão colocar o nome de vocês. Então, se pedir documento desse perfil aqui, eu vou mandar. Vou tirar foto do meu documento e vou mandar. Por isso que eu coloquei minha data de nascimento lá, tá? Então, o que que eu posso fazer aqui? Colocar o seu nome, o da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu tio. O que você tiver documento ali. Então, não coloca sempre o seu, né? Mas, quantas vezes eu posso colocar o meu da... Não... Olha, é ilimitado, tá? Eu coloco o meu aqui em vários. Dai, é 100% de certeza que isso aí vai dar certo? Não é 100%, tá? Assim como você criar um documento e mandar também. Não é 100%. Então, no Facebook, nada é 100%. Mas, as taxas aqui são bem altas, tá? Então, a cada 10 documentos que eu mando aqui, 7, 8 volta. Então, depende do Facebook. Mas, eu já faço isso aqui, ó. E clico em salvar. Prontinho, tá? Então, o que que eu faço no primeiro dia? Coloco foto de perfil, foto de capa. E preencho todas essas informações aqui. Em detalhes sobre. Eu venho aqui em outros nomes. E troco pra nome de registro o meu nome que tá no meu documento. Então, eu consigo tirar foto do meu documento e mandar, tá? Então, é basicamente isso que eu faço no primeiro dia. Não fico adicionando muitas pessoas. Tem aquela esteira ali pra vocês seguirem também, tá? Mas, eu não venho aqui e faço muita atividade, não. Eu posso vir aqui agora de tarde. Entrar em algum grupo aqui. Adicionar uma pessoa. O que que eu gosto de fazer aqui, ó? Colocar sempre stories, tá? Isso daqui, depois que eu comecei a fazer, os perfis pararam de cair por atividade em comum. Até com campanha ativa, tá? Daí, depois que eu aqueci o perfil, preciso continuar aquecendo ele? Não necessariamente. Mas, eu venho aqui e posto uns stories aqui. Porque ele fica 24 horas. Então, o Facebook sabe que tem alguém mexendo ali. O que que você posta nos stories? Dá figurinha de bom dia, boa tarde, boa noite. Então, você vem aqui, ó. E posta uns stories. Só isso daqui, ó. Acabei de criar mais um perfil aqui, tá? Então, é isso aqui que eu faço. Então, o que que você precisa pra anunciar? Pra começar a vender no WhatsApp? Perfil, né? Foi o que a gente começou a falar aqui na sequência. Vocês entenderam aqui, gente? Posso continuar. Ó, e vai ficar gravado também, tá? Pra vocês assistirem ali depois com calma o passo a passo, tá? Sim, vou dar sequência aqui então, hein? Então, ó. A gente precisa de um perfil, né? E de um WhatsApp Business. Então, agora eu vou mostrar pra vocês o WhatsApp Business, né? Então, ó. O que que a gente faz aqui? Aqui no perfil, depois a gente precisa de página, BM, conta de anúncio, né? Igual eu mostrei pra vocês, mas eu não vou criar tudo aqui agora, né? Porque o perfil eu acabei de criar. O que que eu vou fazer? Vou pegar um outro perfil que eu já tenho aqui e vou mostrar pra vocês. Então, aqui essas configurações que eu faço no primeiro dia. O que que vocês vão fazer aqui? Entrar no perfil e ir aquecendo ele. Tem a esteirinha lá pra vocês, mas é basicamente vocês. Ó, e o que que eu faço aqui? Que posto stories, tá? Que é um aquecimento humanizado, né? Posto stories. Vou aqui nesse vídeo aqui, nesse ao vivo. E deixo aqui ele assistindo aqui uns cinco minutinhos, tá? Ó, tá vendo? Já tem um ao vivo aqui. Aí você vai curtir, comentar aqui. Deixa assistindo uns cinco minutinhos no ao vivo, né? E depois vocês vão... Tem os joguinhos também, tá? Então, assim, é coisa que vocês... Pensa assim como você mesmo vai fazer o aquecimento. O que que você faz no seu Facebook lá, né? A gente não usa muito Facebook não, mas... O que que você faria ali ou fazia, né? Então, o aquecimento é basicamente isso. O aquecimento humanizado, tá? Então, ó. Vou fechar esse usuário aqui agora, né? Vou fechar aqui. Pronto. Essa parte aqui vocês entenderam, né? Sim, sim. Vou ver. Vou ter que ver de novo as configurações do Chrome. E isso vai ficar gravada, tá? Então, depois vocês veem o passo a passo ali com calma, né? E pra vocês fazerem ali as configurações ali principais, tá? Opa! Parou de compartilhar? Pronto. Voltei aqui. Então, o que que a gente precisa agora, né? De um WhatsApp Business, né? A gente falou na sexta-feira, né? Na calda de sexta-feira, configurações do WhatsApp Business, tá? Mas é basicamente aqui, você precisa aquecer. Lembra aqui, ó. Que eu coloquei aqui pra vocês. Então, o perfil do Facebook. Acabei de mostrar pra vocês aqui. E o WhatsApp Business, tá? Porque pra gente subir uma campanha, precisa ser o WhatsApp Business. Não pode ser o pessoal. Eu vejo muita gente colocando o pessoal. E não tá chegando gente no WhatsApp. É por causa do WhatsApp pessoal. O Facebook não reconhece. E não manda a lead pra lá. Então, qual que é a foto que você usa no seu WhatsApp Business? Qual que é a foto que eu vou utilizar? Isso é muito importante, tá? No seu atendimento. Eu utilizo uma foto que eu peguei nesse site de pessoas que não existem. É a foto que eu utilizo lá no Grupo Arcez e eu respondendo lá, né? Ó, eu vou aqui. Foto de pessoas que não existem. Né? E pego uma foto de rosto. O que que acontece muito? De vir aqui e colocar aqui, ó. Atendente. E vir no Google e pegar uma imagem de atendente aqui. Isso daqui não converte muito não, tá? Porque a imagem, você vê que é uma imagem fake, né? Então, ó. Ah, vou colocar aqui um headset e tal. Que a pessoa vai ver que eu tô lá no escritório. Pensa. A pessoa, quando a gente faz uma campanha pro WhatsApp, o Facebook, ele pega pessoas pra gente. Tem perfil que gosta de conversar. Então, pessoas que gostam de conversar, gostam de conversar com pessoas. Quando a gente coloca uma foto assim, né? Que aí todo mundo faz isso daqui. Ele já vai ver que vai conversar com uma empresa, né? Não é uma pessoa, é com um robô. Então, às vezes, você acontece de colocar uma fotinha assim, ó. De desenho assim. É a mesma coisa. Quando a gente vai ali, ah, eu quero conversar lá no correio. Você já entra naquele chat lá. Nossa, é horrível. Por quê? É tudo robotizado, né? Então, a gente quer atender rápido. Às vezes, é uma coisa rápida ali. Uma dúvida simples que a gente quer tirar. Ou a gente quer realmente conversar com uma pessoa ali. E a gente dá de cara, se depara assim, com um perfil assim, com uma foto assim. Você já vê que ali, provavelmente, vai conversar com um robô, com uma empresa, né? Ou então, foto de frasco, tá? Eu não gosto de utilizar foto de frasco, porque pessoas gostam de conversar com pessoas. Então, a foto do perfil é muito importante. Ah, eu tô com 20 cliques no meu link, mas só uma pessoa me chamou. O que que eu analiso? O que que eu analiso? Qual que é o caminho que a pessoa faz até chegar no seu WhatsApp? Se ela clicou no botão de ver a mensagem, ela vai abrir primeiro o quê? O WhatsApp, né? Pra depois ela clicar pra enviar a mensagem. Qual que é a sua foto que você tá utilizando? Ah, tô utilizando a foto do frasco. Troca a foto do perfil. Coloca uma foto, ó. Tá vendo? Essa é uma foto legal, ó. Pra poder utilizar um perfil masculino, ó. Tá vendo? Então, você pega e não tem problema, né? Não tem direito. É uma imagem criada por uma inteligência artificial. Então, ó. E eu sempre... Outro ponto também, tá, gente? Eu gosto sempre de colocar foto de perfil que remete à idade do público que eu tô trabalhando. É um público mais velho. Então, eles gostam de conversar com pessoas mais velhas, tá? Então, ó. Você vai dando um enter aqui. Você vai achando aqui, tá? Tem fotos legais aqui que a gente dá pra utilizar. Aqui, ó. Parece umas fotos meio bugadas às vezes, né? Mas, você vai dando um enter aqui e acha uma foto, tá? Pra você utilizar lá no seu perfil. O que que eu tenho ali depois no meu perfil? Eu não coloco site. Eu não coloco catálogo. Eu não coloco... É... 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 Ali... Horário. Por quê? Eu deixo meu número bem pessoal. Como se a pessoa tiver... Olha, por quê? Eu utilizo a estratégia lá do DDD, né? E a pessoa me pergunta, mas esse DDD aí, você é de onde, né? Olha, Dona Maria, eu sou... Eu não sou... Eu tô falando aqui do Espírito Santo, né? Da Promel, do laboratório e tal. Mas eu não sou natural. Mas esse DDD é de onde? É porque eu não sou natural aqui do Espírito Santo. Mas, como eu gosto de fazer um atendimento mais personalizado, eu gosto de passar o meu número pessoal, né? Então, por isso que o DDD é diferente. Porque esse é meu número pessoal. Então, você vai ter contato comigo a qualquer hora, a qualquer dia que você precisar, tá? E a gente vai conversando sempre por aqui, ou por ligação, se você preferir e tal. Então, eu utilizo essa estratégia. Por isso que eu deixo meu número bem pessoal, tá? Então, eu não coloco o link de site, de página de venda. Eu já coloquei, tá? Mas ninguém nunca comprou entrando lá no perfil do meu WhatsApp, clicando no site, tá? Então, eu já tirei. E catálogo também, foto de frasco e tal. Por quê? A gente precisa gerar valor pra depois, né? O lead pagar o preço. Então, se você já coloca todas as informações ali na cara dele, né? Quando ele... Ele não vai querer chegar até o fundo do seu funil, tá? Então, configurações importantes no seu perfil do WhatsApp, a foto e o nome. Dá, eu não quero vender aparecendo. Eu também não vendo aparecendo, tá? Então, eu coloco uma foto desse site que eu peguei aqui e utilizo o meu nome e o meu sobrenome pra estratégia do Pix, porque aquele Pix lá da plataforma é um código enorme, né? Então, eles não conseguem fazer o pagamento, porque geralmente a última linha não é copiável. Então, quando você copia aquele código e manda pra eles, eles clicam, o código copia só até a penúltima linha. Então, dá erro. Ah, não vou dar conta de pagar isso daí, não. Não tem uma chave Pix mais simples, um telefone e tal. Eu geralmente passo o meu CNPJ, tá? Ah, dá, eu não tenho CNPJ ainda. Passa o seu telefone, se a sua chave Pix é o seu telefone. Então, eu faço, né? Por isso que eu utilizo o meu nome e o meu sobrenome. Porque quando eu passo a minha chave Pix, vai aparecer lá o meu nome e o meu sobrenome pra ele. Dá, mas eu posso vender aparecendo? Pode, né? Ah, mas eu não quero... Eu quero... O que eu posso fazer também? Olha, uma outra estratégia é pegar aqueles aplicativos que pegam a sua foto, né? E monta ela, né? Com a inteligência artificial lá. Vocês já viram, não já? Aquelas fotos lá que pegam. Também vocês podem fazer o teste, tá? Eu não fiz o teste ainda com aquelas fotos ali, mas vai que tem uma foto legal ali. Então, você pega uma foto sua, coloca naqueles aplicativos lá, gerou uma foto legal ali, né? Coloca ali uma roupa branca e tal, assim, pra aparecer de início. Tira a foto, coloca naquele aplicativo. Ficou a foto legal? Coloca ela pra utilizar, não tem problema, tá? Ou quer vender aparecendo também? Pode colocar sua foto de perfil ali vendendo aparecendo, tá? O importante é ficar o atendimento bem humanizado ali, quando o Lidia já entra em contato. Entenderam, gente, essa parte? Entenderam aqui? Qual o nome desse aplicativo, Dai? Qual o aplicativo, Gabriel? Esse de inteligência? Que faz ali os rostos? Como eu encontro esse Google Drive e está no mesmo lugar do Cúrcume? Cleberson? Sim. No grupo suporte de ligação, tá na descrição ali do grupo, tá? Tanto o Drive do Articul e tanto do Cúrcume. Isso. Olha, eu vou pegar, tem uns dois ou três aplicativos ali, Gabriel, depois eu vou mandar pra você, tá? O nome deles ali. Eu ainda não testei, tá? Porque eu já utilizo essa foto minha de atendente há muito, desde quando eu comecei ali no WhatsApp ali, eu identifiquei nessas características e tal que precisava ali do atendimento e começou a dar certo, tá? Então, né, eu utilizo aquela foto lá, tá? Que tá lá que eu mando mensagem pra vocês no grupo, vocês veem lá uma mulher mais velha lá. Então, ó, basicamente, configuração do WhatsApp é aqui a questão, tá? E o aquecimento, Dai, acabei de comprar meu chip, né? Vou colocar aqui, já posso subir campanha hoje com esse número? Não, não sobe. Porque você vai começar a receber mensagens externas, que é mensagens ali de pessoas que não têm o seu número de salvo ainda, né? Pessoas que você não tem na sua lista de contato também. Então, o WhatsApp, ele vai identificar como spam. E ele vai te banir. E o que é que você vai fazer? Um aquecimento de cinco a sete dias. Como, Dai? Aqui, ó, aqui na pastinha tem, assim, em links úteis aqui, tá? E até nesse script do WhatsApp também, que tá pra vocês aqui no, do Drive, aqui também do ArtCure, tem o aquecimento e vocês precisam fazer. Aqui em documentos gerais, ó. Ó, eu tô no Drive aqui, ó. Aqui em documentos gerais tem aqui, ó. Doze mil grupos de WhatsApp pra vocês entrarem, pra aquecer o número de vocês. Mas não é só entrar em grupo, tá? Pra começar a receber mensagem. Vocês precisam, ali no grupo, mandar mensagem, assim, por exemplo, Olá, gostaria de ter amizades novas. Me chama no privado. Tem? Manda um número pra alguém da sua família e tal, pra outro número seu pessoal e fica interagindo com ele. Porque além de entrar em grupos do WhatsApp, você precisa de começar a receber mensagens externas também, né? De usuários comuns, de pessoas comuns ali, não só de grupo. Isso vai fazer com que o seu número fica bem aquecido, tá? Então, você vai interagindo com outro número seu, manda essa mensagenzinha lá no grupo de WhatsApp, né? Pra você começar a receber mensagens. Então, faz isso por cinco a sete dias. Se você acabou de comprar um chip e vai colocar no WhatsApp Business, você não utilizou ainda. Então, isso é muito importante pra você, quando subir campanha, começar a receber leads no seu WhatsApp. Não ter o número banido, né? E você ter que, ali, solicitar uma análise, o número voltar e você, ali, começar tudo de novo ali, o processo de aquecimento. Porque quando ele volta, ele volta mais fraco um pouquinho. Então, você precisa aquecer novamente ali, tá? Antes de começar a receber muitos leads ali. Outra coisa que dá muito banimento também, porque o WhatsApp, olha, tanto no aquecimento, tá? De perfil, de página, né? De conta, de WhatsApp, ele identifica padrão. Então, se você tá fazendo como um robô, ele vai banir porque ele quer saber se realmente é uma pessoa que tá ali por trás. Porque tem muita gente que utiliza ferramentas de aquecimento, tá? De perfil, né? De número, tá? De chip. Então, ele identifica padrão. Então, o que você faz? Quando, por exemplo, eu vou disparar uma lista em massa, né? Tenho aqui 300 contatos na minha base de dados. Eu vou mandar pros 300 de uma vez, sem delay, né? Sem um tempo de espera de um contato pro outro. Isso, a gente, né? Nós humanos, né? A gente não consegue mandar pra 50 pessoas em dois minutos. Várias mensagens. Então, identifica ali, né? Coloca delay. E coloca ali, ah, eu tenho 300 contatos. Vai mandando de 50 a 50. Se você tá fazendo isso pelas primeiras vezes, se você ainda não fez isso, se o seu número ainda é recente, tem só 30 dias, se você tá com o número ali, Então, vai fazendo gradativamente. Então, manda de 50 a 50, né? Dá um delay ali de 5 a 20 segundos de uma mensagem pra outra, de um contato pra outro. Mas a gente vai fazendo na prática, tá, gente? Eu vou mostrando pra vocês na prática, mas é só pra introduzir aqui, tá? Pra vocês já irem se colocando metas e a gente já começar juntos, tá? Então, hoje eu tô fazendo uma breve introdução aqui. Tô fazendo bem rapidinho aqui, pra não estender muito. Agora eu já vou liberar pra vocês aqui, compartilharem a tela e tal, tá? Então, é basicamente isso que eu queria falar aqui. Mas a gente vai falar depois de página, de conta, de campanha, tá? Tudo ali, o passo a passo ali, bem detalhado. Então, aqui, essa introdução é basicamente o tema da Cal. O que você precisa pra começar a vender no WhatsApp? Perfil de Facebook e o WhatsApp Business. Então, eu mostrei pra vocês ali. Farmando um perfil aqui, as possibilidades que você pode fazer pra, né, ter um perfil e tal. E o WhatsApp, as configurações principais do WhatsApp e o aquecimento do número, tá? Então, quem ainda não subiu campanha, né, já começa a fazer esse passo a passo aqui, de perfil, de WhatsApp, aquecer número e tal, pra gente começar juntos, tá? Que eu vou fazendo junto com vocês. Então, a gente vai fazer ali, vai falar depois de página, de conta de anúncio, de campanha. Então, a gente vai subir campanha junto, de criativo, tá? Que eu vejo que é muita dificuldade, a dificuldade de vocês ali é chegar a lead, né? Ah, dá, eu tô com campanha ativa, mas não tá chegando o lead. Então, tem a ver com anúncio, com criativo e análise de métricas. Vocês entenderam o que o Facebook tá entregando pra vocês. Então, a gente vai falar disso tudo e também do atendimento, tá? Atendimento humanizado. Então, a gente vai falar disso tudo passo a passo, tá? O que vocês acharam? Ficou alguma dúvida? Eu tomei um bloqueio mandando mensagem na mão em chip novo. Olha, Dani, então é o chip novo. Você não aqueceu ele, não, Dani? Foi isso, então, hein? Foi muito bom. Entenderam? A gente ficou alguma dúvida aqui de perfil e configurações do WhatsApp? Aí, a gente vai fazer essa sequência, tá? Esse mês, a gente vai fazer um intensivo aqui pra ajudar vocês, tá? Então, quem não subiu campanha ainda, a gente vai fazer esse passo a passo, né? A contingência, quem tá tendo problema com um bloqueio de perfil. Falei pra vocês alguns pontos importantes pra vocês se atentarem, pra não ter, né, esse bloqueio por atividade em comum, tá? E a configuração no WhatsApp. Ai, não tá chegando o lead pra mim ou quando chega, a pessoa já chega perguntando o valor. Isso tudo tem a ver com o anúncio e a foto do perfil que você tá utilizando. Pode ser que você tá utilizando foto do frasco, né? Então, a gente vai falando isso tudo com vocês, tá? Eu tô mandando o criativo do corpo pros grupos do Facebook pra ver se chega alguém, mas só chega o curioso. Ah, você tá fazendo orgânico, né? Ah, faz tempo. Ah, foi um lançamento. Pra lançamento, precisa ter alguns cuidados. Se vocês quiserem, a gente pode abordar esse tema também, tá? Lançamento no WhatsApp. Então, vocês é que mandam. Tá? Então, ó, aqui foi só uma introdução, né? Pra quem tá chegando agora, né? Pra quem já tá, mas ainda tá com umas dúvidas ali, né? De configurações iniciais no perfil, né? No WhatsApp e tal. E a gente vai falando tema por tema bem abordado na prática também, tá? Então, ó, eu vou liberar aqui pra vocês já compartilhar a tela. E qualquer dúvida, vocês podem ir mandando aqui pra mim no chat também, tá bom? Você tem um grupo pra gente participar? Pode colocar, por favor? Sim, Sandra. Tem o grupo de suporte de ligação, tá? Eu vou mandar o link aqui pra vocês. Não tá todo mundo nesse grupo ainda? De suporte de ligação? Quem aqui não tá ainda no grupo? Nesse grupo, a gente, eu sempre mando aqui todas as informações pra vocês. Também. Ó, eu vou mandar aqui pra vocês, tá? O link aqui. Sandra, eu vou te mandar o link aí. Quem também não tá ainda no grupo, eu vou mandar o link pra vocês, tá? E nesse grupo, na descrição dele, né, tem ali o drive, tá? Do Articure e do Cúrcume ali. Por nada. Ó. Vou mandar o link aqui, tá? Não estou nesse ainda. Ó, tem bastante gente que ainda não tá. Ó, vou mandar aqui pra vocês. Aqui, tá? E aí, na descrição dele, tem o link da playlist que vai direto pra pasta, pra pasta, né, caos de suporte, lives de ligações, tá? Então, essas caos aqui que a gente faz, fica gravada, então, depois vocês podem assistir com calma, e fica nessa playlist, lives de ligações. estão lá na descrição desse grupo, já tem ali, é, o link que vai direto pra essa playlist, tá? E qualquer dúvida também, vocês podem me chamar ali no privado, que eu vou ajudar vocês, tá? Então, ó, mandei o link aí, tá? Depois, quem não tiver ainda, pode me chamar no WhatsApp ali, ó, e que eu vou ajudar vocês, tá? Então, ó. Leandra, tá me ouvindo, Leandra? Será que a sua internet caiu? Não tá aparecendo aqui pra mim ativar o seu microfone, Leandra. Tá aí, Leandra? Ah, eu não tô conseguindo acessar a esteira de aquecimento. Pede pra mim solicitar acesso. Eu vou liberar aqui, Gabriel. É porque vai acessar o cartãozinho lá do Trello. Aí, pede um, pra me liberar. Aí, eu já vou entrar no e-mail aqui, já vou liberar, tá? Leandra? Tá aí, Leandra? Acho que a internet dela caiu. Vou ir passando pra próxima aqui pra ver se ela responde aqui. É que ela responde no chat. Shirley, oi, Shirley. Pode ativar o seu microfone, tá me ouvindo? Bom dia, tudo bem? Oi, Shirley. Bom dia, tudo jóia? Tudo jóia. Dai, preciso só de um auxílio, ser o referente a uma campanha minha, que eu fiz uma salada. Sim. E aí, eu quero ser breve. Sim. Eu vou compartilhar a tela, porque assim, eu tô desde o dia 30, fiz várias coisas, desativei, ativei, enfim, tô com uma só. Só que ainda tô, ainda pegando jeito, ainda, de analisar as métricas. E aí, eu tô com medo de ativar, de desativar, e de repente, tá, essa campanha tá boa. Mas o que que tá acontecendo? Essa campanha é uma VSL, né? Sim. Só que no final de semana, bom, pelo custo que tá, que eu deixei oito reais e pouquinho, até que chegou umas pessoas no final de semana. Mas, só chega curioso, eu não sei se a pessoa clica no vídeo, né? Sim. E de repente, só clica ali, cai no meu WhatsApp, e aí não fala nada. Sim. Porque não responde. Então, assim, de cinco pessoas, uma pessoa responde, mas aí chega até o final do funil, até aí tudo bem. Se ainda chegar até a metade do funil, eu tava no lucro. Só que tem pessoas que não respondem nada. Sim. Aí eu queria saber, tentar entender o que que tá acontecendo. Eu vou compartilhar aqui, tá? Sim, pode compartilhar, pra gente ver se é o público, tá? Tá. E ali depois, no WhatsApp, tem algumas ações que a gente pode fazer pra chamar a atenção deles novamente. Aham. É, então, eu já tava até olhando, é que assim, eu preciso entender qual que é, assim, pra mim já, é um vídeo que tá, assim, tá legal, tá chegando pessoas. Pelo valor, legal, tá chegando, tá. Tá chegando, qual que é a parte que eu tenho que passar pra próxima etapa, entendeu? Então, assim, essas coisas, só um pouquinho que ainda tô perdida. Aqui você subiu só um teste de criativo, e não parou, não passou daí ainda, né? É, eu tinha subido outros aqui, deixa eu só dar uma atualizada aqui, eu tinha subido outros, mas aí eu fui vendo que não tava chegando ninguém, e aí eu fui desativando. No final, eu acabei ficando só com um, né, que eu vi que a hora que tava dando bom, no meu ponto de vista, e falei, bom, vou deixar esse daqui, na segunda-feira eu vejo o cadáver, só pra não ficar com nenhuma campanha desativada. Sim. Então, ele tá aqui. Pode colocar no conjunto. Então, você tá com um conjunto, né, aí, vamos analisar aqui no conjunto, ó, pode arrastar a barrinha, peraí, pra gente ver aqui, quanto que você tá pagando por cada conversa iniciada, tá? E ali no vídeo, a gente tem como editar a capa também. Ó, você tá pagando 2,10, né, então você tá aqui no máximo, né, coloca aqui hoje pra gente ver, então a cada 2,10 reais gastos, ele te traz uma pessoa. Então, até agora chegou 27 pessoas. Dessas pessoas, você falou que a maioria não tá te respondendo. Não. Tá. Então, ó. Como é um vídeo, eu não sei se, de repente, é, a pessoa clica, aí, de repente, ela, ela não tem intenção de entrar no WhatsApp, e aí acho que ela clica sem querer, não sei. Não, é porque, assim, ó, quando a gente coloca um vídeo, geralmente, né, os 3, 4, 5 primeiros segundos ali, que vai chamar a atenção do lead. Então, essas duas mini VSLs que tá disponível pra vocês, que é o que eu utilizo aqui, ela já começa a qualificar o perfil do lead, tá? Só que aí a gente vai ver se é a fatia, pode ser a fatia. Tem pessoas ali que tem interesse, tá entrando em contato e tal, ou pode ser o atendimento também. Então, depois a gente vai analisar o atendimento, tá? A gente vê ali qual que é dos dois pontos ali. Então, ó, pode vir aqui em custo, o conversa iniciada, tá? O resultado hoje, pra gente ver hoje, já teve 6 cliques, métrica secundária, se tá legal, tá? CTR tá 2,48, CPC tá 56 centavos, a gente vai falar de métricas aqui, mais aprofundadas também, pra vocês entenderem. E o CPM tá 14 reais, tá legal. Qual que é o valor interessante, né? Pode arrastar aqui um pouquinho, até no CPM, ó, pra gente ver. Esse todos aqui, a gente não analisa, tá? CPC todos, CTR todos, a gente não analisa, porque ali é qualquer lugar do seu anúncio que o lead clicar. A gente vai analisar esse único, né? Que é aqui, quando ele clica no botão de enviar mensagem pra você. Então, até agora, você teve 6 cliques no botão, 6 cliques no link, quando clicou, pra enviar mensagem pra você. Isso mesmo. Entendeu? Então, aqui, ó, pode arrastar aqui só um pouquinho, ó, o CPM legal, abaixo de 15 reais. É, só pra você entender aqui, ó, o que que você vai analisar aqui, ó. O CPM legal, abaixo de 15 reais, o seu tá 14. Por quê? Quanto mais barato for o CPM, melhor, mais pessoas, ele vai, mais vezes, ele vai imprimir o seu anúncio, né? Então, ele tende a alcançar mais pessoas, que tá dentro desse conjunto, dentro dessa fatia, né? Então, se você, se o CPM tá barato, ele tá imprimindo, né? Imagina que ele tá imprimindo o seu anúncio, tá panfletando lá no feed do Facebook. É basicamente isso aqui que é impressão. Então, ele tá lá, ele já fez ali 242 impressões no seu anúncio. Então, ele tá lá no feed distribuindo o seu anúncio lá. Dessas impressões, é, ele vai alcançar pessoas que, possivelmente, tenham interesse ali. Então, nem todo mundo que ele entrega o panfleto, vai guardar, né? Tem gente que vai rasgar, tem gente que não, ah, não tem o interesse. Então, você vai observar que é normal o alcance ser menor do que impressões. Então, essa é a diferença de impressões pro alcance, tá? Entendi. Aconteceu uma coisa que eu até pautei lá no grupo, é, eu até bloqueei essa pessoa, porque tava muito, o que acontecia? Eu tava, todo anúncio que eu subia, sei lá, podia ser uns, acho que, eu acredito que ela clicou em 6, 7 anúncios meus. E anúncios de dias diferentes, simplesmente a mesma pessoa, só que ela clica e ela não responde. E aí, quando eu vou vendo o histórico, porque eu salvo os contatos, né? Eu falo, essa pessoa já clicou no meu anúncio, aí tá, aí deixa, aí eu converso, aí nada, depois eu subo um outro anúncio, eu tava subindo um outro anúncio. Até cuidar diferente, essa pessoa vai lá e clica no meu anúncio. Eu falei, gente, não é possível, é a mesma pessoa. Hã? E era afiliado? Não sei se é afiliado, era uma foto de uma senhora, né? De uma foto de uma senhora, agora, se era fake ou não. Enfim, mas... Ali no conjunto de anúncios, a gente consegue ali excluir alguns públicos, né? Ali pra não pegar afiliado. Depois ali em subir campanhas e tal, vou mostrar pra vocês o passo a passo. O que acontece, né? Tem muito, tem todo o material disponível e tal, mas sempre tem um afiliado que quer clicar pra ver o que a outra pessoa tá fazendo. Isso acaba atrapalhando, né? As médicas, porque você tá pagando por aquele clique, né? E a pessoa tá ali, sendo que já tem um funil disponível lá, né? Então, a gente consegue configurar lá no conjunto de anúncios, o nosso anúncio não aparecer pra afiliado, tá? E eu vou mostrar pra vocês como que faz. Então, aqui nas suas médicas, tá legal, tá? O CPC, ó, quanto mais cliques você tem, mais barato fica o seu CPC. O CPC é quanto que você tá pagando por cada clique no botão de enviar mensagem. Então, um CPC legal, abaixo de um real. O seu tá 56 centavos, então tá bom. E o CTR, quanto mais alto ele for, melhor. O seu tá 2,48%, ó. Então, a cada 100 pessoas que o Facebook alcança, 2,48% tá clicando no seu botão de enviar mensagem. Basicamente isso daqui. Então, uma médica é interligada com a outra, tá vendo? Mas a gente vai falando ali, passo a passo. É, mas quando você fala, assim, que dá pra mudar alguma coisa no meu anúncio, quando você fala mudar, é pra eu duplicar e mudar lá a escrita, a copy ou a headline ou não? Eu posso mudar em cima desse mesmo que já tá rodando? Sim. Aqui, ó, por exemplo, aqui, vamos ver como que você tá pagando por custo, né, por conversa iniciada. Aqui tá as médicas só de hoje, tá? Uhum. Olha, pode arrastar lá pro inicinho da tela pra gente ver o resultado, o custo por resultado, ó. Hoje, você, ele já teve duas pessoas aí, ó. Então, de seis pessoas que clicaram, duas entrou em contato com você. É normal, nem todo mundo que clica no botão. Às vezes a internet tá lenta, não vai carregar ali o WhatsApp pra enviar a mensagem, entendeu? Mas não respondeu. As duas mudam hoje, novamente. Essas duas. Então, se, a primeiro ponto que a gente analisa, se, a maioria que tá entrando em contato com você não tá respondendo a sua mensagem de saudação, muda a sua mensagem de saudação, tá? Ah, tá. Então, se você tá mandando texto, começa a mandar áudio. Então, lá na pasta, no drive, tem dois funis, né? Um funil e um atualizado. Você pode ver que a saudação dos dois são diferentes. Então, já muda pros próximos leads que chegar, você já trocar. Porque pode ser que você tá pegando um público, né? Que não tem muito costume ali no WhatsApp, ali de digitar, só de ouvir áudio. Às vezes, você tá mandando texto, a pessoa não responde. Quando você mandar um áudio, pode ser que ela já vai responder o seu áudio. Entendeu? Como que eu deixo esse áudio programado? Porque o meu, ele tá programado no WhatsApp Business, sabe? Quando a pessoa clica. Sim. Tem a mensagem. Sim. Aí, você utiliza alguma ferramenta de automação ou não? Ainda não, mas já vai ser o final do mês. É porque como eu ainda não tenho uma carteira extensa, né? Sim. E aí, eu já tô... Aí, você utiliza aquela estratégia do grupo? Isso mesmo. Isso. Então, já deixa um áudio pronto de saudação. Tenho. Eu tenho pronto. Então, assim, a pessoa clica, ela vê... Desativa aquele textinho. Isso. Eu tenho de bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tenho vários áudios já prontos dentro de grupos, né? Isso. Eu sempre mando, mas mesmo assim ainda não tá respondendo. Por isso que eu tô achando que a pessoa parece... A impressão que me passa é que a pessoa clicou, mas não era aquilo que ela queria, sabe? Sei lá. Nesse início, então, o que você pode fazer? Desativa aquela mensagem de saudação lá da configuração do seu WhatsApp, tá? Desativa ela. E aí, você vai mandar o áudio de saudação. Você apresentando, né? Então, você já vai... Não vai... O lead não vai receber aquele textinho lá, não. Já desativa. E aí, quando o lead já entrar em contato, você já manda um áudio. Você... Olá, tudo bem? Eu sou a Shirley, trabalho aqui e tal. E eu gostaria de entender um pouquinho ali, pra mim poder te ajudar, tá? Você já conhece o Articura, o Corpo Me Andres, a primeira vez que tá vendo pelo anúncio? Muda a perguntinha, tá? Tá. Então, você já pode deixar esse áudiozinho pronto ali, e você já vai observar a taxa de abertura de mensagem ali. Começou a melhorar? Então, você já viu que era a sua mensagem de saudação. Então, se a maioria não tá respondendo, troca a mensagem de saudação, tá? Tá. E esse que tá rodando, por ele já tá desde o dia 30, eu deixo ele, duplico, começo a escalar, qual que é a próxima etapa, pra um tipo de criativo que já está desde o dia 30 do 8? Sim. Nesse caso aqui, o que que seria interessante você fazer? Você tá falando que tá recebendo muito lead bem curioso e tal, a gente vai... Pelo preço, sim, pelo valor. Sim. Você vai mudar, né, a sua mensagem inicial, né, pra agora, da agora pra frente, pros leads que vão chegar, e o que que você pode fazer? Você vai pegar esse conjunto aqui, você vai duplicar numa nova campanha, e essa campanha você vai desativar ela. Ah, tá. Tá? E eu troco, você acha que vale a pena trocar a idade ou não? Sim. Aí agora a gente vai validar público, porque aqui você validou a estrutura de criativo. Ela tá chamando a atenção. Então agora a gente vai lidar público. Deixa eu anotar aqui, pra eu não esquecer, você falou que eu tenho que duplicar, fala de novo, por favor. Sim. Aqui o que que seria interessante? Você duplicar esse conjunto, numa nova campanha. E essa campanha, você vai desativar ela. Então, duplicar o conjunto, em uma nova campanha. Isso. Tá. Tá. E aí, a gente vai fazer aqui, aí você não precisa desativar isso aqui agora, se não ficar sem campanha ativa, mas você já pode fazer, essas alterações, já programar pra amanhã. E eu deixo só, só esse criativo mesmo rodando, né, e eu posso colocar um valor baixinho, só pensando. Isso. E o que que é até interessante você fazer também, uma variação de cor nele, pra ver se o seu custo aqui abaixa um pouquinho mais. Se ele abaixar um pouquinho mais, é até mais interessante, né, quanto mais baratinho for, melhor. Mas aqui a gente já vai fazer um teste de público, tá? Então, o que que a gente faz, ó, duplica aqui, numa nova campanha, só pra me mostrar pra você também, a capa do seu anúncio, tá? Eu vi em campanha, né? Aqui mesmo, em conjunto, onde você tá, ó. Tá. Aí você vai no conjunto, embaixo dele, duplicar. Aí aqui você vai colocar nova campanha, ao invés de campanha original. Você vai colocar nova campanha, Ah, tá. Nova campanha. Viu? Aí você vai dar um nome pra ela aqui, ó. Aí você vai dar um nome de sua campanha. Eu vou deixar, eu vou deixar programada pra amanhã, né? Isso, isso, já programa pra amanhã. Aí, duplicar. Aí ela vai te gerar uma campanha, um conjunto, e o anúncio que tá dentro desse conjunto. Ó, prontinho, tá vendo aí? Uhum. Então, já gerou aqui a sua campanha, o seu conjunto, e dois anúncios que tinha a configuração inicial daquele conjunto. A gente vai, você pode até deixar dois, você vai deixar esse daí, que tá te trazendo esse resultado, e o outro, você vai colocar uma variação de cor nele. Tá. Aí, aqui eu posso mudar o valor. Sim. Aí, aí, o que que a gente vai fazer, né? A gente vai colocar, é, aqui, ó, um orçamento mais baixinho. Qual que é o seu orçamento por dia? 20? É, geralmente eu deixo 20 por dia. Tá. Mais ou menos isso. Tá. Então, nesse caso, o que que a gente vai, vai fazer? A gente vai colocar quatro conjuntos de cinco reais cada um. Tá. Entendeu? Que a gente já vai ter quatro fatias de público diferente. Aí, dois conjuntos a gente vai deixar com a mesma idade, porque a gente vai testar duas fatias daquele público. E dois conjuntos a gente troca a idade. Entendeu? Ah, tá. Então, então eu coloco dois com a mesma idade. Sim. Tá. E os criativos tudo igual, de todos? Tudo igual. Tá. Aí, aqui, e aí você vai fazer uma variação de cor dele. Por quê? Pode ser que uma cor que você vai mudar, ele vai chamar mais atenção. E aí você vai ficar com o custo mais baratinho. Aí, a partir dessa, desse teste aqui, a gente já pega o criativo que você realmente validou. Não, é realmente essa cor mesmo aqui, que tá desde o início, que tá chamando a atenção. A gente já faz ali uma mineração, ou essa estratégia aqui, de deixar até 24 horas, quatro conjuntos, cinco reais, pra cada conjunto. Entendeu? Então, aqui você pode colocar cinco e pouquinho, tá? Olha, você pode colocar cinco e pouquinho, isso aí. E aí, você vai agora programar pra amanhã, aqui, prontinho. aí você pode deixar dois conjuntos, por exemplo, de 42 a 65, pode deixar dois conjuntos de 44 a 65. Entendeu? Hum, entendi. Aqui no posicionamento, você deixou só feed, ou você deixou automático? Cadê? Eu nunca mexi na parte, não sei, onde tá o posicionamento? É, aqui embaixo, ó, pode descer. Aqui, ó, aqui no conjunto, tá vendo aqui em excluir? Ah, aqui que a gente exclui os afiliados, tá? Aqui? É, aí você clica em excluir. O que que você quer excluir? Pessoas que correspondem à Hotmart. Coloca aqui, ó, usuários de pagamento dos últimos 30 e 90 dias. São pessoas que estão anunciando também. Então, você vai digitar aqui, Eu escrevo onde? Aqui? É, aí, ó, começa a digitar usuários. Ou pagamentos, acho que ele vai aparecer pagamentos. Pode colocar pagamentos. Cada dia ele atualiza, ele muda a nomenclatura. Aí, tá vendo, usuário dos pagamentos Facebook dos últimos 30 dias. Clica em 30, depois começa a digitar pagamentos e clica no 90. Então, todo mundo que tá anunciando, tá com campanha ativa, o seu anúncio não vai aparecer pra essas pessoas. Ele permite uma quantidade? De colocar aí? É. Não, você pode colocar quantos interesses você quiser. Ah, eu posso colocar, tipo, afiliados? Sim. Não, mas aqui, ó, coloca o pagamento, ele vai aparecer programa de afiliados, eu acho. aí você pode colocar, ó, pagamentos, aí 90 dias, pode clicar. Aí você pode colocar hotmart. Ah, tá. Pode colocar, entendeu? Você vai colocando. Entendi. Você pode colocar, é, Alex Vargas, você pode colocar, é, começa a digitar afiliados, eu acho que vai aparecer programa de afiliados, ou marketing de afiliados, alguma coisa do tipo. você pode colocar, então ele vai excluir desse público que você pré-definiu aqui, pessoas que têm comportamento e interesses relacionados a esse que você acabou de colocar. Ah, tá, entendi, essa parte aqui eu já entendi. Pronto. Tem alguma outra coisa que tem que mudar também? Não, aí aqui é só isso. Aí aqui, é, aí aqui em posicionamentos agora, ó, pode descer lá no finalzinho, que agora a gente vai otimizar o seu orçamento pro feed, porque a gente sabe que o público tá lá no feed. Tá vendo aqui embaixo em edital? Meu Deus. Posicionamentos, ó, posicionamentos automáticos aqui, ó, passa o mouse em cima do nome dele. Embaixo. Você acredita como eu tô enxergando? Aqui, tá posicionamentos, não tá? Ah, sim, ah. É, passa o nome embaixo aqui, ó, aí já apareceu edital, não, em cima. Onde que tá escrito? Seu orçamento será colocar, aí ó, editar. Pronto. Agora marca aqui posicionamento manuais. Tá vendo aqui embaixo, ó? Embaixo, embaixo aqui que abriu, ó. Posicionamento manuais. Ó, marca aqui a bolinha. Isso. Prontinho. Aí agora o que você vai fazer? Qual que é as plataformas que você quer que seu anúncio apareça? Só lá no feed. Então sobe um pouquinho, sobe um pouquinho, pronto. Aqui, tá vendo? Plataformas. Pode desmarcar a audiência, o network, o message e o Instagram. Pode já desmarcar. Pronto. Aí a gente vai deixar, às vezes eu deixo no feed do Instagram também, tá? Mas a maioria... Facebook, né? É. Aí agora aqui a gente vai desmarcar todos os outros posicionamentos, vai deixar só feed do Facebook, tá vendo? Feed do Facebook. Todos esses aí pra baixo você já pode desmarcar. Eu não ficava mexendo, porque às vezes assim, é tanto pânico que tem de levar um bloqueio pra ficar pulsando, né? Eu deixo stories? Não, pode desmarcar, tá? Esse público é muito difícil de assistir stories. Tá. Aí pode desmarcar, porque aqui o posicionamento vai de acordo com o público que você tá trabalhando, tá? Lá no finalzinho também pode desmarcar, ó. Lá no finalzinho, aí, ó, esse resultado de pesquisa do Facebook, pode desmarcar. Eu acho que agora acabou. Prontinho. Então, essa é a configuração que você vai fazer no conjunto de anúncios. Aqui no anúncio, né, depois que você fizer aqui no anúncio aqui, aí você vai vir nesse conjunto, vai duplicar ele mais três vezes, tá? Ah, tá. Então, aqui no anúncio, tá vendo aqui na lateralzinha aqui, no início da tela? Tá aqui, ó, você tá em teste 1, teste 01. Aí, corcume 30.8 aqui, ó. Pode clicar nele. Aqui? Não, aqui no início da tela, do lado do reloginho. Não tem aqui, ó, tem o xizinho, tem um grafozinho, um lápis, um reloginho. Pronto, aqui, ó. Aí, desce aqui o primeiro corcume 30.8 aqui, ó. Pronto, clica nele, em cima do nome dele. Isso. Que aí, quando você clica em cima do nome dele, ele tá selecionando, ele vai abrir aqui no meio pra você alterar. Tá vendo? Então, esse aqui não é o anúncio que tá te chamando a atenção lá, né? É o outro. Aham. Então, aqui, ó, pode vir no meio da tela, pode clicar fora aqui, que já vai sair essas opções que você abriu no menu. Pronto. Pode descer, aí você vai na lixeirinha e vai excluir, você vai na lixeirinha, vai excluir esse, e aqui você vai subir a outra variação que você fizer. Tá? Tá. Entendi. Pode ir na lixeirinha. Pronto. Aí você vai em adicionar mídia. Não precisa mudar texto principal, título, não precisa, porque a gente vai só testar a variação, tá? E o outro aqui, ó, que é o que é o que tá te trazendo leads, né? Clica no outro aqui no segundo. Aqui na, isso, no de cima, no outro anúncio, tá? Isso. Clica no nome dele. Aham. Aham. Pode clicar. Aí é esse videozinho. O que que a gente vai fazer? Mudar a capa dele. É, esse é o vídeo mesmo, é o que tá dando. Sim. Tá vendo? Olha a capa que tá. Às vezes a capa não tá conectando com o que tá ali na sua headline, no seu anúncio. Entendeu? Então pode ser que tá chegando gente meio curioso por causa da capa. Então clica aqui em editar mídia. Editar mídia. Editar vídeo. Sempre quando a gente colocar um vídeo, a gente vem aqui em, faz esse processo, tá? Vem aqui agora em miniatura. Desculpa, eu não entendi o que você falou. Aqui, ó, miniatura. Aqui na lateralzinha aqui, ó. Miniatura. Aham. Pode clicar aí. Pode clicar em manual agora. Manual. Aí tem todas as possíveis capas que você pode utilizar no seu vídeo. É o mesmo vídeo, mas a capa, né? É a capa que vai chamar a atenção, tá? Então a capa sua que tá aparecendo é essa desse senhor aqui, ó. Entendi. Entendeu? Então você pode colocar essa que remete à dor. É como se fizesse uma capa com Reels, né? Sim. Exatamente. Então, às vezes, quando a gente coloca uma capa, um vídeo ali, o Facebook já pega uma capa, né? Que ele vai identificar ali, por exemplo, a pessoa vai clicar, achou que é alguma coisa que ela vai ver e é outra. Entendeu? Entendi. Então, você pode... Você pode deixar essa capa que eu coloquei agora? Sim. Você pode deixar essa capa, né? Desce aqui. Você pode escolher uma outra capa pra testar, por exemplo, ali, quando você subir, você pode colocar cada um com uma capa diferente. Entendeu? Eu não sabia que ele tava pra mudar, mas aí, quando você fala... A gente tá falando agora, então, de capa, certo? Sim. Capa do vídeo. Beleza. Eu coloquei a capa. Mas, mesmo assim, eu ainda tenho que pegar esse meu vídeo, esse criativo, e mudar um pouco, passar ele no Canva, algo do tipo, pra mudar a cor ou não? Ou já posso deixar assim? Sim. Nesse anúncio que você vai utilizar, esse daqui, que é o que você validou, você vai trocar as capas dele pra cada conjunto, que, por exemplo, você pode pôr uma capa diferente. Ah, tá. Entendi. Entendeu? E no outro anúncio, você vai subir a variação dele, uma cor diferente. Entendeu? Ah, tá. Aí, escolheu a capa, você clica em salvar. Você viu? Já mudou a capa aqui. Então, depois que você fizer uma variação de cor nele, você vai vir nesse curco 1001, que tá com essa bolinha meio cortada com azul, e vai adicionar a mídia, né? Depois que você fizer isso, o que que você vai fazer? Nesses três pontinhos, na frente de teste 01, você vai clicar em duplicar e colocar a quantidade de cópias 3, pra ficar 4 conjuntos. Aqui? É. Entendeu? Aí, depois que você mudar aqui, aí você vem aqui e duplicar, e quantidade de cópias, você vai colocar 3. Aí você vai observar que vai aparecer 3 conjuntos aqui. Se você fizer isso agora, ele vai duplicar 4 conjuntos e vai ficar pra você adicionar o vídeo que tá com essa bolinha com azul meio cortado. Pode fazer também, mas aí você vai ter que depois em um conjunto por um adicionar a variação. Se você deixa pra fazer depois, ele já pega tudo prontinho que você já fez. Entendeu? Tá. Então, assim, resumindo, eu mexo só nesse daqui, né? Sim. Eu queria escolher tudo isso daqui, mas eu... Não, não precisa excluir, não, porque aqui é a sua campanha que tava ativa, tá? Ah, tá. Então, aí eu mexo só aqui, aí eu vou mudar lá o criativo, aqui é o do vídeo. Lembrando que... Ah, aí eu... Então, essa é a minha dúvida que às vezes eu fico confusa. Esse daqui, que tá 42 de idade, 42, 65. E o outro também, não sei nem qual que é a idade que tá. Acho que não, também está. Eu deixo também a mesma idade, mas com criativos diferentes, porque aqui tem um criativo diferente, certo? Aqui já não é vídeo. Sim. É porque aqui, ó, a idade a gente configura no conjunto, tá? Então, os anúncios que tá dentro desse conjunto, ele tá dentro dessa mesma idade que você configurou. Então, quando você depois duplicar o conjunto aqui, aí é que você vai alterar a idade no conjunto. Ah, tá. Entendi. Então, aqui não tem problema de ficar criativos diferentes dentro desse conjunto. Não, não tem problema. Porque aqui você tá deixando o criativo que você tá validando e você vai colocar uma variação, você vai mudar uma cor dele ali, né? Ou melhorar, fazer ele chamar um pouco mais de atenção. E aí você vai colocar nesse que tá com o azul meio cortadinho aqui, que é o que tá sem mídia. Entendi. Tá? Feito essa configuração, você vai vir aqui no teste 01, três pontinhos, duplicar, quantidade de cópias, três. Você vai ficar com quatro conjuntos. Aí os três, ele vai duplicar com as mesmas configurações que você fez nesse primeiro aqui. Aí o que você vai mudar? Só a idade de dois. De dois, você vai lá e coloca 44, 65 mais. Tá. E desses que eu vou duplicar do conjunto, eu vou mudar a idade e eu mantenho os criativos todos iguais? Sim. Porque são... Não tem nenhum criativo, certo? Nenhum. Porque você tá validando a estrutura de criativo. O que a gente vai validar aqui agora? O público. Entendeu? E a fatia. Qual que é o conjunto que tem pessoas lá dentro que tem interesse no seu anúncio? Tá. Entendeu? Então aí eu deixo, tipo, até amanhã, eu vou olhando, né? Eu vou vendo o que tá tendo, o que tá trazendo. E até, tipo, amanhã à noite, eu vou desativando o que não tá trazendo resultado, certo? Isso mesmo. Aí, nessa fase de teste de público, eu já gosto de fazer nessa estrutura aqui. Eu deixo pelo menos 24 horas. Tá. E aí você vai, no final do dia, analisar qual os conjuntos que tá te trazendo leads. É um custo mais baratinho. Os que não tá, você já desativa. E o que tá, você duplica. Ele é a quantidade de vezes que você desativar. Então, se você desativar três conjuntos, você duplica três. Se você desativar dois conjuntos, você duplica dois. Entendeu? E quando eu fizer isso, eu já posso... Quando eu fizer isso e estiver rodando amanhã, eu posso desativar essa campanha que tá chegando o Só Curioso? Sim. Essa campanha que tá chegando o Só Curioso, você pode desativar ela hoje à noite. Porque você já vai programar essa pra amanhã. Então, amanhã já vai começar a rodar outra campanha. Entendeu? Aí você pode deixar ela até no finalzinho do dia, desativa, e amanhã você já tem outra campanha rodando. E aí, depois, a gente vai trabalhar o atendimento ali. Pra gente ver ali o que que tá acontecendo com esses leads ali, chamar a atenção deles e tal, tá? Mas aí você já mexe na sua mensagem de saudação pros próximos que vão chegar agora. Tá. Aí eu posso falar com você novamente na quarta-feira? Sim. E no atendimento também você pode me mandar no privado que eu já vou te ajudar. Ah, então tá. É porque, assim, eu tô querendo escalar, entendeu? Não é possível que eu vou ficar testando criativo e começar a escalar. Tem alguma coisa errada? Não. Aí agora a gente já testa público, validou o público, né? Validou o público e tal. Começou a sair vendas, né? Tá um público qualificado. Você também vai melhorar o seu atendimento. Então, assim, Dai, mas sempre eu tenho que melhorar o meu atendimento? Sempre que eu tenho que mudar? Sim. Enquanto a nossa taxa de conversão não é 100%, né? Chegou 10 pessoas, a gente fez 10 vendas, a gente tem que melhorar alguma coisa, entendeu? É, eu sempre tô mudando alguma coisa, né? Eu sempre mudo algo, né? Eu tenho muita mania de escutar os meus áudios. Isso. Mas... Isso, boa. Tem muita gente também que conversa comigo, às vezes nem sempre eu mando o que tá ali. Eu tenho que mandar outro atendimento. E personalizar o atendimento. Isso mesmo. Então, assim, nem sempre dá pra eu mandar o áudio que eu já deixei gravado no grupo. Eu tenho que mandar outro tipo de áudio mais personalizado. Isso. E aí é só a gente entender. Olha, Dai, não tá respondendo o início do meu funil. O que a gente faz? Muda a mensagem que a gente tá mandando que ele não tá respondendo. Então, já muda pros próximos. A maioria não tá respondendo, então a gente já melhora a nossa saudação. Entendeu? Entendi. Ah, tá parando de responder no meio do funil. Qual que foi a última mensagem que você mandou? Era qual pergunta? Vamos mudar a comunicação. Entende? Então, a gente sempre vai olhando assim, ó. Então, o que você pode fazer, né, agora também? Olhar, já chegou ali pra você, só desse conjunto, chegou 27 pessoas. Das 27 pessoas que chegou, quantas ali foi até o meio do meu funil? Quantas parou na abordagem inicial? Quantas chegou até no final, passei o preço, não respondeu nada? Então, faz, né, essa taxa de abertura de mensagens que a gente consegue ver quais ações pra gente fazer pra cada grupo de pessoas dessas. E a gente já melhora esse funil pras que já vai chegar. Pra gente já ver o que que tá funcionando, o que que tá chamando atenção, pra gente já melhorar o nosso funil. Os próximos já ir chegando até o finalzinho. Aí, a partir do momento que a gente vai passando pras novas etapas, pelo que eu entendi no vídeo que eu assisti seu lá, do suporte de ligação, eu achei que era assim, se eu tiver errada, você me corrige. Sim. Eu achei que era assim, vamos supor, validei um criativo, né? Ah, esse criativo, por exemplo, esse que eu te falei agora, tá bom, tá chegando, tá chegando gente, mas não tá, não tá sendo qualificado. Aí, eu achei que eu tinha que, cada vez mais ir aumentando o valor ali, mas pelo que eu entendi no seu vídeo, não. Você não aumenta ali, você vai duplicando, né? É isso? Exatamente. Eu só vou aumentar valor depois que eu validar. Entendeu? Porque se você já pega aqui, já aumenta valor, vai chegar o mesmo perfil de público que tá chegando pra você. E a gente não precisa, não aumenta ainda até a gente melhorar o funil. Pra gente entender o que é que tá acontecendo, qual que é a falha que tá no funil ali, pra gente já melhorar. Quando a gente já tiver já validado, tiver o criativo validado, o público validado, aí sim você pode aumentar o valor, porque a gente trabalha com quantidade. Então, né? Ah, cada 25, 30 pessoas que eu atendo, eu faço uma venda. Então, se eu tô pagando ali 2 reais o custo de conversa iniciada, eu vou investir ali 60 no dia, vai chegar pelo menos 30, 40 pessoas pra mim, que é o custo que você tá pagando aqui em 70, vai chegar pelo menos 30, 40 pessoas pra mim e eu vou fazer pelo menos uma venda. Pelo menos, tá? Porque isso vai muito da nossa taxa de conversão própria. Então, você vai entendendo ali o público, você vai entendendo a sua taxa de conversão. Então, daqui a pouco, você consegue ali, por exemplo, investir nos 60, tá fazendo pelo menos uma venda de 130 de comissão. Então, você já tá com 70 de lucro ali. Entendi. Entendeu? Essa matemática, assim, aos poucos, assim, hoje eu já sei bastante do que eu não sabia no começo, né? Antes eu olhava, eu falava, meu Deus, que ninho de gato é esse? Mas, agora eu tô começando a entender, aí vamos, tipo, um exemplo. Ontem mesmo eu tava assistindo o vídeo, né, onde você já escalou e já tá tudo em ABO, né, ABO? CBO, né? Isso. Só que aí eu vi aquele monte de, né, de ativos duplicados, eu falei, meu Deus, como que eu vou saber? Mas, enfim, o que que eu faço? Eu respeito o meu processo, espero, respiro. Isso mesmo. Porque eu não, se eu ficar atropelando os processos, então, assim, eu vou, eu fico, eu fico confusa, entendeu? Então, assim, eu tenho que ir por etapas, eu não, é como você iniciar, sei lá, fazer o inglês. Sim. Hoje eu saio conversando, então eu preciso, porque, assim, legal quem consegue, assim, eu acho muito legal quem consegue passar várias etapas e tem, consegue filtrar mais rápido, mas eu não consigo. Sim. Então, tem que ser por etapas. Isso, e exatamente isso que eu aconselho também, tá? Por isso que eu falo, não coloca muito orçamento se você ainda não sabe o que que você tá fazendo. É, antigamente eu achava que era assim, quanto mais orçamento você colocava e aí o Facebook te entregava mais, mais leads, entendeu? Eu achava que era assim, mas aí, tipo, eu entendi que eu tava perdendo dinheiro. Sim, porque a gente precisa entender. Eu fiquei empatada. Sim. Então, assim, eu falei, não, tem alguma coisa errada? Sim. E aí, eu tô insistindo, eu falei, não, não vou desistir do cúrcume, não é possível. Sim. Não, aqui, a gente continua com esse orçamento ali mais baixinho, porque agora você tá validando. Validei? Não. Olha, eu testei esse criativo aqui que eu montei, que eu validei no público de 44 a 65, tô chegando, tá um custo de um real pra mim, e já chegou aqui 15 pessoas e eu já fiz uma venda. Entendi. Entendeu? Aí, o que que você vai fazer? Escalar nisso que você acabou de validar. Tá. Aí, sim, é interessante você já aumentar, por quê? Se você ali, se chegou 15 pessoas e você já fez uma venda, então, se chegar a 30, você vai fazer duas pelo menos. Pode fazer até 3, 4, depende da, né, do atendimento, do remarche também que você já vai estar fazendo, com o lead que já tem na sua base de dados, entendeu? Então, tende a melhorar muito. Então, assim, a partir do momento que eu escalei, aquele ali já tá validado, aí eu passo para próximos testes de outros criativos, certo? Sim, isso, porque é um ciclo, então, nunca para de testar. Dá, mas eu nunca vou parar de testar criativo? Não, nunca vai parar de testar. Sempre tem que testar criativo, testar público, né? Então, é interessante, não depender de um perfil só, de uma conta só, então, ter a sua contingência, mas o que que você precisa hoje pra começar? De um perfil, de um WhatsApp business. Ah, não, o meu é business. Isso, então, isso daí a gente já começa a anunciar, e a gente vai entendendo o processo, né? O processo de cada um. Então, tem gente que pega... O meu já tá todo configurado, tudo referente ao cúrcume, né? Então, como já tem um tempo que eu tô com o cúrcume, então, ele já tá só pro cúrcume. Isso. Então, agora, o que que a gente vai entender aqui? Já testar público, né? A gente já vai ver a sua estrutura de público, que é essa estrutura que eu passei pra você aqui. Então, a gente já vai ver o seu atendimento, pra gente melhorar o atendimento ali também. O atendimento, a gente pode ver como? Por aqui, nessas aulas pela manhã? Ou tem, eu te chamo no privado? Pode me chamar no privado, tá? E aí você manda ali pra mim, porque a gente vai, igual eu tô falando com você, a gente vai separar em grupos, né? De pessoas que não estão respondendo no início do funil, o meio do funil, o fim do funil, né? Depois que passa o preço e tal. E a gente tem ações que a gente vai fazer com cada uma delas, pra gente chamar atenção novamente e voltar pro funil. Entendi. Entendi. Lá na frente, quando a gente passar por essas etapas de validação, tem como colocar, tipo, um público sempre específico? Sim, você fala com interesse? Isso, porque aí a pessoa, pelo menos, clica, né? Sim. Ó, eu gosto de testar, o público aberto sempre funciona pra mim, sempre funcionou assim, pra qualquer produto, pra qualquer lixo, tá? O público aberto. Que aí você deixa a inteligência do Facebook achar pessoas pra você, tá? Dá, mas eu posso testar com um conjunto aqui com interesse? Pode testar, não tem problema. Então, você pode vir aqui no conjunto, ao invés de você clicar em excluir, você vai clicar em incluir. Ah, tá, entendeu? Entendeu? E aí você vai colocar, por exemplo, algum interesse relacionado a dar um lixo que você tá trabalhando. Ah, tá, entendi. Entendeu? Entendi. E aí você consegue ali incluir. Pode testar, depois que você já tem um criativo validado e tal? Pode, pode ser que você vai achar um público ali, que você vai colocar um interesse ali, não tem ninguém testando ainda, ou tem pouca gente testando e tal, vai ter uma fatia boa que vai te entregar o resultado. Se eu quiser colocar, tipo, um dia fazer um interesse desse aí, o que que eu escreveria? Tipo, ideia assim, que eu não tenho ideia. No próprio Facebook, aí você começa a digitar, ele vai te dando sugestões. Ah, é? Sim. Ele já vai me dando sugestão? Sim, ele já te dá sugestões. Ah, eu particularmente, dá, e você testa interesse? Eu não, já testei já, mas pra mim sempre funcionou aberto. Mas você pode testar? Sim, dá o seu toque, faz diferente. Não pode ser que na sua campanha, né, pode ser que você vai subir aqui, você vai pensar ali no interesse e tal, quantos interesses eu posso colocar em cada conjunto? Coloca pelo menos uns dois ou três no máximo. Entendi. Não coloca muito interesse ali não, entendeu? E aí você testa ali, pode ser que você vai pegar uma fatia boa daquele interesse e tal, e pode ser que vai te trazer um resultado bom. Não, eu vou, eu tô pensando nisso futuramente, é como eu te falei, eu vou por etapas até eu entender, sabe? Por exemplo, e agora eu tô olhando aqui esse lado, esse meu lado esquerdo aqui, cheio de negócio aberto, aí eu quero sair excluindo, que eu fico olhando assim, eu falo, meu Deus, será que eu vou clicar alguma coisa errada? Mas enfim. Não, sempre pensa assim, sempre olha nas pastinhas, tá? Ó, a pastinha que você tá selecionada, a pastinha quadradinha. Certo. Tipo um bolso, né? Essa pastinha é do anúncio. Tá. Esses quatro, é, essa daqui que tá selecionada de azul. Ok. É, essa outra pastinha é tipo pasta de arquivo, pensa, aí a campanha, ela é a maior de todas. Certo. Entendeu? É por ordem crescente, então vem campanha, conjunto e anúncio. Ah, Conjunto tá dentro de campanha e anúncio tá dentro de conjunto, tá vendo só? E tanto que aqui ele vai fazendo até na sequênciazinha, ó. Depois quando começa de novo com a pasta arquivo maior é o quê? É outra campanha. Entendi. Entendeu? Então sempre quando a gente duplica, ela aparece aqui no início e geralmente ela aparece cópia. Aqui não apareceu porque você já deu o nome pra ela. Tá. Entendeu? Então geralmente você sempre olha nessa sequência. A pasta arquivo, a pasta maior é a campanha. Dentro da campanha tem o conjunto, que são as quatro pastinhas quadradinhas aqui, né? E dentro do conjunto tem os anúncios. Aqui você tem dois anúncios dentro desse conjunto. Se você duplicar aqui o conjunto, ele vai aparecer tudo dentro dessa pasta maior, dessa campanha. Certo. Então ela vai aparecer tudo antes dessa segunda pasta aqui, ó. Tá. Que é o arquivo maior. Ah, perfeito. É só você guardar essas partinhas aqui que você não vai se perder. Eu guardei assim. Desse jeito que você tá falando agora, eu tô olhando por outro ângulo, aí agora eu tô começando a entender. Ficou mais fácil. Não ficou? Porque se eu olho assim, você fala, meu Deus, tá, mas onde é que eu clico? Sim. Mas agora você falou, e aí eu lembrei, porque eu fiz essa daqui, aí eu fiz vários anúncios, né? Sim. Essa é a sua primeira campanha de teste, ó, ó. Tá vendo? Isso aqui tudo tá dentro dessa campanha que você já tinha. Aham, isso mesmo. Que é a sua primeira campanha. É, agora eu só tô com essa. É. Aí essa daqui, você vai desativar ela depois. Entendeu? Entendi. Então sempre, sempre se orienta pelas pastinhas aqui, ó. Tá bom, beleza. Dá, obrigada, viu? Por nada. Aí você me manda no privado lá do atendimento, que eu vou te ajudar também, tá bom? Mando, mando sim, mas muito obrigada pela atenção, tá? Por nada. Tchau. Bom dia, tchau. Bom dia. Leandra tá aí, Leandra. Parece que tá sem sinal aqui, Leandra, o seu aqui. Bom dia, onde eu acho o drive com os materiais? Sou nova por aqui, estou perdida. Seja bem-vinda, deixa eu ver aqui. Oi, Silvani. Vou te mandar o link do grupo, tá? O link do grupo? Tá na descrição do grupo, já tem o link dos drives, tudo certinho ali, e você pode me chamar que eu vou te ajudar, tá? Olha, deixa eu ver aqui. Leandra tá aí, Leandra. Leandra. A Leandra deve ter caído o sinal da internet dela, porque não tá dando nem pra me liberar aqui, pra ativar o microfone dela. Deixa eu ver a Cleonice. na hora que ela, depois ela deve responder aqui no grupo. Cleonice, pode ativar o seu microfone, tá me ouvindo? Cleonice? Oi, bom dia. Oi, bom dia. eu pensei que você tava atendendo. Oi, já acertei. Deixa eu ligar a câmera aqui. Aí, eu falei, deve tá atendendo. Aí, eu gosto de conversar assim, ó. Tudo jóia? Tudo jóia. Vamos ver. pode compartilhar, vamos ver como que tá a sua campanha. Isso, já iniciou. Aí, já tô vendo a sua tela, tá? É. Pronto, tô vendo aqui. Então, eu tô com duas campanhas ativas, né? Tô testando dois criativos, aquele que eu mostrei pra você, e a VSL. Sim. Vamos primeiro aqui na VSL. Sim, essa daí, vamos ver se tá com mais conjuntos aí dentro. É, então, deixa eu explicar o que eu fiz. Eu, tá rodando desde o dia 2, aí, dia 3, eu deixei a rodar, não mexi nada, e, não, mexi sim, calma. Eu mexi a noite, né? Que eu coloquei ela pra otimizar hoje, no caso. Sim. Aí, eu dupliquei o conjunto com menor custo, 3, 4 vezes, deixei o que tava com menor custo ativado, e, coloquei a VSL que tava dando bom. Sim. E tô testando o público agora, no caso. E coloco a idade diferente, tá? E começou, então, essa otimização se fez ontem e começou a rodar hoje, então. Uhum. Aí, já tem um conjunto que já te trouxe uma pessoa, tá? 3 reais ali o custo. É, tá bem caro. Meu CPM tá alto. É, pegou um pouquinho o CPM alto, né? Então, vamos ver ali aí. Consequentemente, né, tá alcançando poucas pessoas, teve poucos cliques, então, seu CPC tá um pouquinho caro, né? E o CTR tá um pouquinho baixinho. Então, você tá tendo pouco clique, né? E o CTR, consequentemente, fica baixinho. Porque a cada 100 pessoas que ele alcança ali, né? tantas ali, estão clicando no botão de enviar mensagem. Nesse caso aqui, você tá com o mesmo criativo dentro de cada conjunto, né? Você já fez outra com variação dele. Só tá com uma. Eu já tinha feito a variação, aí validou essa aqui, agora eu tô testando o público no caso. Sim. Nesse caso aqui... É o mesmo, né? Tá. Nesse caso aqui, o que que a gente vai olhar ali? Você fez aquela alteração de capa também? Fez. Isso. Aí a gente vai olhar o custo, né? Aí já era pra estar te entregando. Pode ser a sua zonalidade do dia? Pode, mas pode ser também o anúncio, né? Pode ser que não tá chamando tanta atenção ali dessas fatias que você tá testando aí, tá? Então, nesse caso, você vai observar, né? É até interessante, você tá fazendo a mineração aí ou não? Vai fazer a... Vou desativar dois, deixar três ativos. Isso. Aí você já pode desativar, tá? Aí esses que gastou mais de três reais, aí não chegou ninguém, já pode desativar. É isso. É. Porque aí, né, a gente já vê que não tem, não é uma fatia legal em seu anúncio também, você vê o CTR tá bem baixinho. Então, não tá chamando a atenção das pessoas que tá ali dentro. Então, aí você já não vai gastar o seu orçamento com isso aí, não. que já era pra ter te trazido pelo menos ali umas duas, três pessoas. Tá pagando um... É, porque deixa eu colocar aqui, ó. Ele tava, né? Ele tava com esse orçamento, né? Tá bom. Então, ele chegou até bastante leads. Ó, ontem ele ficou 2,75, ó. Esse aí é o... É esse daqui que você vem duplicando, né? Que é o que tá ativo há mais tempo. É. Isso, então, ele já tá mais otimizando. Então, é aquilo também que eu sempre falo, né? Quanto mais tempo um conjunto fica ativo, mais otimizado ele fica. Então, ele vai ganhando inteligência e tende a cada vez mais te entregar um resultado melhor. Então, você vê que o conjunto que ele já tá mais tempo ativo, ele tá mantendo ali, né? Quando a gente coloca no máximo pra gente ver a otimização que ele tá. Ó, ele tá 2,64. Então, a cada 2,64 centavos gastos, ele te traz uma pessoa. Então, é basicamente essa otimização que ele tá te falando aqui. Então, hoje já gastou 3 e pouquinho, já te trouxe uma pessoa. Daqui a pouco, quando completar 4 e pouquinho ali, já vai te chegar mais uma pessoa. Então, é basicamente essa otimização que ele tá mantendo, tá? Como que tá o engajamento dele? Tá com bastante curtida, comentário? Ainda não. Teve bastante curtidas. Dois comentários que eu tive que excluir. Aham, tá. Mas, nesse caso aqui, o que você pode fazer pra esse próximo teste aqui de público? Você vê que o anúncio, ele tá chamando atenção. Porém, não era as fatias... As fatias não eram boas. Porque tem um conjunto que ele tá trazendo lead, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? Aquela estratégia pra melhorar o engajamento do seu anúncio, tá? Então, você pode ali, se tem... Então, não tem comentário nenhum. Os que tinham lá, você teve que excluir e tal, porque é comentário ali, né? Que tava atrapalhando o engajamento. Então, você pode fazer pelo menos dois ou três comentários com outros perfis que você tem pra já ter uns comentários ali, você mesmo responder os comentários e fazer aquela campanha de engajamento na publicação. Aí, você coloca ali cinco reais, né? E aí, você deixa um dia ou dois só pra melhorar o engajamento dela. Que isso vai fazer com que melhore o seu custo aqui pro resultado. Conversa iniciada. Tá? E as pessoas que estão chegando, o que você tá achando? Tá qualificada? Tá saindo lead? Então, eu não sei se foi porque foi domingo que os pessoal ficam com a família, né? Tem almoço e tal, e a maioria não respondeu assim a primeira mensagem, sabe? Sim. Então, hoje você vai... Acho que teve uma desse conjunto que ficou bem interessada. Acho que de nove, duas chegaram no fundo do funil. Sim. Que aí você vai trabalhar o remaste, as outras também você vai trabalhar pra chamar atenção e tal. E aqui eu tô vendo que você já investiu até agora nessa campanha 78 reais, né? Então, ali tá praticamente ali o seu CPA, né? Máximo ali. Então, você precisa fazer uma venda pra você ficar no lucro e pagar o investimento dessa campanha. Então, sempre a gente vai no CPA ali, ó. Tá? Então, se você observa que o público tá chegando, você vê o custo médio aqui da campanha, tá um pouquinho alto, ó. Tá 4,59. Então, chegou ali até agora 17 pessoas pra você, né? Chegou 17 pessoas pra você, você pagou ali 4,59 por cada uma delas e fechou até agora 78. Dessas 17, você ainda não fez nenhuma venda, né? Então, a taxa de conversão, a cada 20, 25 pessoas atendido uma venda. Então, se você... Aí, se você sempre olha isso pra você ver se você vai manter a campanha, manter esse criativo ou já vai testar novos, tá? Sempre olha. Olha, se você continuar pagando, né? Tipo, 5 reais por conversa iniciada, se você precisar atender pelo menos 20 pessoas, você vai ter que investir 100 reais. Não é interessante, não é viável, né? Então, se você manter essa campanha aí, por exemplo, você não vai ter... Se você fazer uma venda, pelo menos aí agora, né? Sua taxa de conversão, né? Tá boa, você tá atendendo menos pessoas, você tá fazendo venda e você vai ficar no lucro ali de um ROI, por exemplo, de uns 2, quase 2x, né? Um pouquinho ali. Porque você vai, por exemplo, ganhando uma comissão de 130, investiu ali tipo 80 reais e fez 130. Então, aqui a gente precisa melhorar o seu custo, tá? Então, o que seria interessante? Você já vem testando ali, né? Essa estrutura aqui. Ela tava, né? Com o custo baratinho, depois veio aumentando. Então, o que você pode fazer? Você já testou trocar de página? Ou ainda não? Tá sempre com a mesma página? Tô sempre com a mesma. Tá. É uma alternativa, tá? Então, você pode criar uma outra página, aquecer ela ali, e aí você vai subir outra campanha e troca de página com essa estrutura de criativo validada. Eu faço aqui e costuma dar certo, tá? Então, quando eu vejo que eu tô testando uma estrutura, eu vejo que o anúncio ele tá chamando atenção, ele começa com o custo baratinho, depois o custo vai aumentando, eu faço essa estratégia de engajamento na publicação pra melhorar o engajamento do anúncio, porque um anúncio com muito comentário, né, um anúncio engajado, é um anúncio que o Facebook entrega melhor pras pessoas que têm realmente interesse. Então, ele vai entregar o seu anúncio pra um público melhor, tá? E ele também, ele vai chamar mais atenção, que a pessoa, ela compra também com os olhos, né? Então, ela vai ver o que, nossa, o que que tá todo mundo comentando? Então, vai parar mais pra olhar o seu anúncio. E o que que eu, o que que eu gosto de fazer também? Ah, tô vendo que a estrutura é boa, que a estrutura funciona, né? Essa mini VCL funciona, mas eu subi duas campanhas e o custo não abaixa menos que dois reais. Ele tava com o custo baratinho, né? Só que ali, de um tempo pra cá que você vem ali testando fatias e tal, o custo não se manteve, o conjunto que você tá há mais tempo ativo, ele tá de dois e sessenta e quatro. A longo prazo, se tá saindo venda, é legal, mas ainda não tá saindo venda. Então, a longo prazo aqui, a gente pagar ali quase três reais o custo por conversa iniciada, então, você vai ter que investir ali, né? Atender trinta pessoas, por exemplo, né? Ou vinte pessoas, investir sessenta, né? Noventa reais pra fazer uma venda e não é interessante. Então, o que que você pode fazer? Testar uma outra página também, tá? Costuma funcionar. Então, são estratégias que você pode fazer, né? Melhorar o engajamento da publicação e testar numa nova página. A sua página que você utiliza é página genérica ou com perfil feminino? É, perfil feminino? Sim. Você pode tanto criar um outro perfil feminino ou criar uma página genérica pra testar. Eu já tenho outras páginas criadas femininas também. É que essa página tava dando bom pra caramba, né? Acho que ela perdeu a mão. É. Aí a gente, aí o que que a gente faz? Tá perdendo. Porque as suas campanhas antes ela tava com um custo bem legal. Só que aí você vê que a entrega não tá sendo tão boa assim, né? E você já vem testando essa estrutura. Você pode tanto testar essa mesma estrutura numa outra página ou pegar aqui e testar estruturas diferentes, tá? Pro Facebook entender que você tá com uma estrutura totalmente diferente. Limpa o metadados, personaliza. Então você pode fazer isso hoje pra amanhã. Se o seu custo pro conversa iniciado aqui não ficar abaixo que dois reais. E aí essa campanha a gente já tá vendo que ela não tá viável pra continuar com ela. A gente já para ela. Aí no caso eu desativo ela e subiu uma nova campanha. Sim. Sobe uma nova campanha. Você pode subir... Oi? Pode falar. Aí você pode subir tanto, né? E subir uma campanha. Ah, eu quero testar essa estrutura aqui porque já fiz venda, né? Já chega um público qualificado e tal. Eu quero testar aqui, melhorar o engajamento dela porque ela não tá com comentários ainda. Então nessa fase de teste de público já é interessante a gente pensar no engajamento da publicação, tá? E tanto fazer essa alteração de página. não pegar o ID, né? Não pegar o Dark Post, troca a página e aí você faz uma campanha pra melhorar o engajamento pra começar a ter comentários e aí você vai colocar lá o público que realmente tem interesse e tal. E aí você sobe numa nova campanha. Tá? E aí você pode fazer esse teste. Entendeu? Acho que entendi. Depois você me chama também. Resumindo, é pra subir uma campanha numa nova página. E nessa campanha que eu irei subir, eu vou esperar, né? Rodar início de amanhã no caso e vou comentar lá com dois perfis. Sim. E pode até subir aquela campanha de engajamento na publicação que eu mostrei pra vocês como faz pra reduzir o custo de conversa iniciada, como que eu faço aqui. Você pode até subir porque ali é interessante você ter comentário de pessoas realmente que têm interesse. Entendeu? Então seria interessante você subir com a otimização agora no engajamento na publicação. e aí deixar um dia colocar cinco reais o mínimo lá você vai ver que já vai melhorar muito a entrega dos seus anúncios. O custo tende a melhorar muito, tá? Porque aí a gente consegue nessa fase de público aqui de teste de público já é interessante a gente pagar no máximo no máximo ali um e cinquenta um e setenta no máximo dois estourando ali porque já é um criativo ele já tá chamando atenção a gente já tem que tá ali com o engajamento dele e tal e isso tende a melhorar muito o seu custo por conversa iniciada aí. Tá. Você acha que o orçamento diário tá bom ou posso diminuir um pouquinho? Você tá com quanto? Trinta? É com nove e noventa e cinco em três. Sim. Pra ir por volta de trinta. Por exemplo você pode subir né fazer essa colocar ali tipo de vinte e cinco e cinco você coloca na campanha pra melhorar o engajamento. Tá? E aí você pode fazer isso e deixar rodar amanhã. Amanhã já vai rodar essa nova campanha com essa outra campanha pra melhorar o engajamento dela que aí você já vai pegar publicar essa campanha pegar o ID dos anúncios ali e sobe essa campanha pra melhorar o engajamento. Tá. E aí eu consigo usar o mesmo WhatsApp né pras duas? Sim. Não aquela a de engajamento não tem o WhatsApp? Não mas eu vou subir a outra campanha na outra página. Sim. Consegue utilizar o mesmo conectando aqui no conjunto de anúncio mesmo. Tá. E aí é só você conectar o seu WhatsApp ali. Então seria interessante já esse teste. Pode ser que você vai mudar a página você vai subir uma campanha pra melhorar o engajamento e esse mesmo anúncio aqui que tá dois e sessenta aqui né a otimização dele ele vai te entregar a leads aí a um custo de um e sessenta. Pode ser que vai cair pela quase que pela metade ali um e cinquenta e tal. Entendeu? Ele baixando abaixo de dois reais a gente vai trabalhando que com o tempo tende a otimizar. então tende a entregar melhor ao Facebook ficar mais inteligente e entender o público o perfil das pessoas e te entregar um resultado melhor. Entendeu? Aí essa daí depois você pode desativar ela. Tá. Vamos aqui para essa campanha. Essa aqui é que eu tô testando aquele criativo que eu mandei pra você que eu gravei um vídeo. Sim. Ela começou também a rodar dia dois. Dia dois também, né? Tá. Aí tá no máximo. Essa aqui já tá bem melhor do que a outra. É. Alguns custos aí tá melhor. No máximo ele tá... Olha, tem um conjunto aí que tá mantendo dois e pouquinho, ó. Ontem. É. Você pega um campeão alto ainda. É. Quando você pega no máximo ali da campanha, tá vendo? A gente vê que a campanha não tá tão legal. Vamos ver no dia dois que foi o primeiro dia dela. Também. Dia dois. Essa já tá com o CTR um pouquinho melhor. Pode ser o público, tá? Porque o CPM tá um pouquinho caro, tá vendo? É, tá bem alto. Tava 40. Nossa. Olha, 32. Então aí, ó. Você vê... Aí o CTR ficou bem baixinho, tá vendo? É. Aqui tá no dia dois. Mas essa aqui já tá bem melhor o público em relação, porque, tipo, hoje chegou um lead e já meio que converti em um boleto. Já? Olha. Tá vendo? Tá esperando a filha dela acordar. Ó, então... Manda mensagem pra ela de novo. Ó, a gente tá vendo, então, que a comunicação dessa estrutura de criativo dessa campanha tá melhor porque tá chegando um público mais qualificado. E isso que a gente tem que olhar também. Não só o custo, né? Mas o público que precisa sair venda, né? Então, aqui, ó. Coloca hoje pra gente ver. Ó. Desse conjunto aqui. Hoje, desse conjunto aí. Tá vendo? Já tá um conjunto melhor. Dois e dezenove. Chegou mais um aqui, não marcou aqui. Ainda não marcou. Então, provavelmente, esse curso vai tá mais baratinho. Então, seria até interessante aí. É um... É criativo diferente, né? O CPM tá um pouquinho alto, ó. É. Eu também otimizei essa campanha pra começar a rodar hoje. Eu validei aquele criativo, né? Que tava com duas. Depoimento e o outro. Aí, deu bom. Aquele vídeo que eu gravei e o que eu fiz? Eu peguei aquele vídeo e alterei a cor. Sim. Aí, tô com o original e com essa variação de cor. Sim. E é ele que tá te trazendo esses leads, né? Isso. Na verdade, é o original. O original, tá. Nesse caso aí, tá vendo? O CPM tá um pouquinho caro. Se o CPM tivesse mais baratinho e ele tivesse imprimindo e alcançando mais pessoas, provavelmente o seu custo também seria mais barato. Então, você tá pagando ali tipo 2,19 ali o mais baratinho, né? Tá até melhor do que a outra campanha. O que que você pode fazer? Até você vai parar a outra campanha e já pode pegar o orçamento e jogar nessa aqui. porque você vê que das duas campanhas essa tá com um público melhor. Tá com um perfil melhor, né? Provavelmente já vai sair essa venda aí. Você tá tá convertendo aí que você tá conversando. E o que que a gente pode fazer aqui? Aqui o caso é o CPM. É o público, tá? Então, o que que a gente faz? Duplica e muda o público. Você tá testando um público mais amplo que é legal pra teste de criativo. Então, você tá de 38 a 65 mais. Você pode ir subindo. Coloca 39. Coloca 40. Entendeu? E você pode fazer essa otimização de hoje pra amanhã. E o que que você pode fazer também? Melhorar o seu texto principal. Que tá diretamente relacionado ao CPM também. Então, é público, a idade e o texto principal. Você conseguindo abaixar esse CPM aí, a gente consegue melhorar ainda mais esse custo aqui. Porque ele vai imprimir mais vezes o seu anúncio. Vai alcançar mais pessoas. E são pessoas que estão qualificadas. Entendeu? Então, aí no caso eu vou duplicar o conjunto com melhor custo. Sim. E nessa duplicação eu vou colocar meio que dois conjuntos com uma idade diferente e dois conjuntos com outra idade diferente. Sim. E troca o texto principal. E troca o texto principal. Sim. A gente conseguir melhorar o CPM que tá diretamente relacionado ao público. Tá, mas aí no caso eu vou duplicar quatro vezes. Dois conjuntos com uma idade e dois com outra. Sim. Aí eu vou colocar nesses dois conjuntos o mesmo texto principal e nos outros dois conjuntos outro texto? Sim. Você pode... Aí agora você tá validando a estrutura de criativo. Então você pode trocar o texto e trocar a idade. Pra gente o quê? Melhorar o seu CPM ali. Abaixar o CPM pra melhorar esse custo pro conversa iniciada aqui. Porque aí vai chegar mais pessoas pra você. E se tá chegando um público qualificado, né? Então a chance agora... O que a gente precisa fazer? Melhorar pra chegar mais pessoas. E você já começar a fazer venda. Porque coloca aqui no máximo pra gente ver quantas pessoas que chegou dela até agora. Doze pessoas, ó. Tá vendo? Dessa campanha chegou doze pessoas e provavelmente já vai sair uma venda aí. Então chegou menos pessoas. O custo aqui no máximo tá mais alto do que a outra campanha. Né? Você investiu aqui 72, você vai ficar ali, né? Você tá quase que estourando o seu CPA máximo aqui também da campanha e tal. Mas saindo venda, a gente já vê aqui o que a gente precisa fazer pra melhorar. Porque aqui você veio testando fatias. Você vê que agora você tá com uma fatia com a mesma idade, você vê o mesmo público, né? Doze e dezenove. Porém, o CPM tá alto. Ou seja, é basicamente assim, ó. Olha, seu anúncio não tá sendo tão relevante assim pra esse público não, tá? Então ele te jogou no leilão caro. Pode ser que ele identificou alguma cópia no seu texto principal. Então ele te jogou no leilão mais caro. Entendeu? E aí a gente faz, a gente duplica pra gente ali trocar a idade, testar um público diferente com essa estrutura de criativo que você tá validando. E aí a gente melhora também o texto principal. tá. O que que tu acha em relação a outra campanha? Eu vou pausar ela e já vou orçamento pra essa campanha e assim que eu validar esse criativo, eu subo outra campanha pra validar outro criativo. Seria um gorro? Sim. Porque aí, das duas campanhas que você tá testando, essa tá com um perfil melhor do público. Então, a gente consegue agora otimizar, melhorar, né? Ver o que que tá dando certo aqui, já otimiza pra gente melhorar esse custo aqui pra conversa iniciada pra chegar mais pessoas e é o público mais qualificado. Então, provavelmente já sai venda aqui e a outra ainda não sai o alta, a gente trabalha o remarketing. Então, é interessante pegar o orçamento de lá e jogar pra cá. Porque aí você vai ter mais velocidade de teste aqui. Entendeu? Perfeito. Certinho. Depois eu te chamo lá. Tá. Obrigada, mãe. Por nada. Tchau. Tchau. Deixa eu ver. Elisabeth. Oi, Elisabeth. Tá me ouvindo? Pode ativar o seu microfone. Pronto. Oi, tudo jóia? Tudo bom, Dai. Eu vou te mostrar a campanha que eu subi. Que jeito que você disse. Uma campanha com dois conjuntos de anúncio e quatro anúncios. Dois anúncios em cada conjunto de anúncios. Sim. Né? Isso. Pode compartilhar pra gente ver, ó. Aí eu subi. Eu tinha até mandado pra você, só que eu acho que você não teve tempo de ver. Mas eu peguei e disse, não, vou subir pra fazer o teste depois que eu vou ver com ela. Depois eu vou ver o quê? Eu saio respondendo um monte aqui de sábado, domingo, sexto. Não, eu acredito. Cadê o biscoitinho aberto aqui? Eu não tô achando. Aqui, ó. Tem um quadrado com uma setinha pra cima. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Aí clica e vai depois em tela e no botão azul compartilhar. Pronto. Ah, meu Deus, de novo. Não foi? Peraí. Vamos ver. Deixa eu abrir aqui, maior. Pronto. É porque tava bem pequeno. Não, não foi. Aí nós fiz, né? É. Isso, agora inicia o compartilhamento. Vamos ver. Ah, já tô vendo já a sua tela, tá? Já tô vendo já o seu perfil. Pode ir no gerenciador. Pegou isso. Aí agora vai projuntar o anúncio, né? Isso. Você pode até selecionar. Vamos ver aí. Aí. Você tá com dois, ó. Esse terceiro aqui é da outra campanha que você tinha subido. É. Que a gente desativou. Então, aqui, ó. Em campanha, quando você selecionar a campanha, só vai aparecer os conjuntos dela. Mas a gente já tá vendo que tá dois ativos. Então, ela começou que dia? Dia três. Ontem, né? Eu coloquei agora de madrugada, de meia-noite. Ah, começou agora? Foi. Aí já apareceu dois vídeos hoje. Ó, e já tá dois e vinte e um. Já tá bem melhor do que a outra que você tava, né? Tava um custo bem alto, né? E tava chegando poucas pessoas. Chegou só uma. Em três dias. Nossa. Falei, já para, já para. Ó, e aqui, arrasta a barrinha aqui só pra gente ver, ó. Então, você subiu aqui, ó. A gente fez aquela estrutura. Uma campanha, dois conjuntos. Você tava com um conjunto, né? Só. Era um conjunto e três anúncios. E três anúncios. Aí, o que a gente fez? Dividiu, colocou mais fatias. Então, a gente colocou dois conjuntos dentro de cada conjunto, os mesmos dois criativos. Aqui, a gente já tá identificando uma fatia que é melhor que a outra. No teste de criativo, eu gosto de deixar pelo menos quarenta e oito horas. Então, dois dias. Não, é só pra você dar uma olhadinha pra gente esperar até amanhã, né? É quando for amanhã que, sabe, se desativa ou continua. Isso. E aqui tá certinho, ó. Você fez a estrutura, você vê que já começou a te trazer resultados já no primeiro dia, né? E a sua, você tava com três dias e ela te trouxe uma pessoa só em três dias. E ela não falou nada. E não te respondeu ainda, né? Olha. Não. Essas duas que vieram agora, uma falou e a outra disse só obrigada, mas não falou mais nada. Mas, ao menos assim, eu falei. E a outra falou só que ela disse que não tinha dinheiro, que era só se eu ganhar quinhentos reais por mês a renda dela. Sim. Aí, nessa daí, você vai trabalhar aquela objeção ali do falta de dinheiro, não tenho dinheiro, cadastro e pedido. Você vai trabalhando ali. Porque, geralmente, né, a primeira resposta é automática. Então, depois a gente vai trabalhando a objeção ali. E é, acabou de começar, né? Então, selecionei esse conjunto que chegou duas pessoas, a gente já vai validar a estrutura de criativo, ó. Tá vendo esse quadradinho antes do círculo azul? Aqui, ó, tem um circulozinho azul no início da tela. No início da tela aqui, não tem um círculo azul, né? Aqui embaixo, aqui, ó. Aí, aí o quadradinho, o círculozinho azul. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, tá vendo? Não tem? A, B, O, mensagem, articula. Tem o nome da... Não, aqui, ó. O nome do conjunto, não tem? Isso. Tem um círculo azul, não tem? Uma bolinha azul. Isso. Isso. Antes dela, tem um quadradinho. Ó, pronto. Seleciona, clica. Marcou o quadradinho. Aí, vai lá no anúncio agora. Só vai abrir os anúncios pra esse conjunto aí. Entendeu? Aqui, no caso. É. Quando a gente marca aqui, só abre pro conjunto. Ó. Aí, você já tá validando, ó, a estrutura de criativo. Você vê que é o mesmo criativo que você tinha subido na outra campanha, né? Só que eu só fiz modificar. Só fez modificar. Não, esse de baixo eu fiz modificar, no caso aqui sou eu falando. Sim. Coloquei uma taxa assim embaixo. Só que ele tava sem headline, né? Era. Lembra? Então, você vê. É o mesmo. Às vezes, você poderia falar assim, nossa, esse criativo tá ruim. Não, tá bom. Já ia descartar o criativo. Sendo que ali faltava só uma coisinha pra chamar a atenção dele. Então, né? A gente, ó, coloca uma headline, coloca um textinho embaixo e tal, que ele vai chamar mais atenção. E foi isso que você fez, ó. E já tá dando resultado. A mesma estrutura de criativo, né? Só ele mais personalizado. Então, aqui, a gente já tá validando a estrutura e depois, se manter esse curso aqui de dois e pouquinho, né? E vai manter. A gente vai passar pra teste de público depois, tá? Então, aqui tá certinho. É isso mesmo. Pronto. Era só esse curso. Parabéns. Você viu, ó. Você pegou o mesmo criativo que lá não tinha chegado ninguém. Só tinha chegado uma pessoa três dias rodando, né? E a gente só mudou a estrutura de campanha. Você vê que já começou a te entregar resultado. Eu até... E os dois foi nele. E os dois foi nele, ó. Tá vendo? Eu até tentei fazer um... Tipo, queria tirar o fundo desse vídeo, mas eu procurei tanto aplicativo gratuito, mas não consegui. Tipo, ficava com uma qualidade rica. Comia metade do vídeo, sabe? Aí eu disse, não. Então, vou fazer assim mesmo. Aí vamos ver o que é que dá. Sim. Aí você vê, né? E o primeiro dia, já gastou ali quatro reais aqui, ó. Quatro e trinta e já te trouxe duas pessoas. Então, você vê. O que você fez nesse criativo? Só colocou uma headline e colocou um subtítulo embaixo ali. E é o mesmo criativo, né? Então... Aí, eu peguei, coloquei... Estendi para o feed de Instagram e os stories. E eu vejo que está chegando muito seguidor. E o que eu gosto dessa parte dos seguidores é porque, tipo assim, eles podem entrar lá e ver... É que você tem Instagram também, né? É. E quando eles veem que eu estou... Tipo, eu faço uns vídeos falando sobre os produtos e deixo lá. E nos stories também. Fico sempre postando. Aí, depois, pode comprar agora, mas pode comprar depois, entendeu? Então, no seu caso, como você já faz essa estratégia, já deixa posicionamento do Instagram feed stories. Porque aí, você já conecta o seu Instagram também na página, né? Então, você já alimenta também uma outra estratégia que você está fazendo ali. Além de chegar... É, o que eu posto no meu Instagram vai para o meu Facebook também, sabe? Isso, aí, então... Para você, é uma ótima estratégia colocar esses posicionamentos aí. Você já conecta os dois, então, está certinho. Está bom? Obrigada. Ou nada. Qualquer dúvida, me chama depois, tá? Está certa. Tchau. Tchau. Deixa eu ver aqui. Leandra. A Leandra estava atendendo, ó. Sim, Andréia. Pode me chamar, tá? Ah, a Leandra já caiu a internet dela de novo. Acho que ela está atendendo de novo. Leandra. Ela tinha mandado aqui que estava atendendo. Aí, agora, já... Não aparece para mim mais ativar o microfone dela, ó. Deve estar atendendo de novo. Deixa eu ver. O Kelvin. Kelvin. Está me ouvindo? Pode ativar seu microfone. Está me ouvindo? Oi, Kelvin. Estou te ouvindo? Tudo bem? Tudo jóia. Tudo jóia. Que beleza. Viu? Estava ouvindo você falar ali para... Acho que é Cle... Clarice, acho, né? Cleonice. Cleonice, isso aí. Sim. Tipo, fazer campanha de engajamento para o... Para a publicação? É. Tipo, por exemplo, assim, eu subi uma campanha de vendas e eu consigo fazer engajamento para a mesma campanha, não? Sim. É? Sim. Não sabia. Sim. Tem até já uma calca, eu mostro passo a passo, tá? Mas eu vou fazer novamente aqui com vocês. É basicamente ali, você vai colocar engajamento e ali em conversão você vai colocar na publicação. Ah. Entendeu? Não, eu peguei a visão. E aí, lá no anúncio você pega o ID do seu anúncio validado. Pronto. Deixa ali com cinco reais, você vai ver como que vai melhorar o engajamento e a entrega do seu anúncio. Sim. Então, você só faz isso com o anúncio validado. Valido o anúncio. Por quê? A gente compra com os olhos, né? Sim. Então, uma publicação bem engajada e tal o próprio Facebook que ele preza pela satisfação do usuário. Então, se ele ver que tem uma publicação que está chamando a atenção que tem o público ali porque ele quer que a gente fique na rede social, né? Então, tem uma publicação que está prendendo a atenção do público ali e tal ele começa a entregar melhor os seus anúncios. Foi um teste que eu fiz aqui e está dando muito bom. Você tem uma cal gravada disso aí, né? Tenho. Está com o título Como Reduzir o Custo para o Converso Iniciado. As estratégias que eu faço aqui. A minha dúvida aqui, na verdade, o que eu fiz? Consigo compartilhar aqui a tela ou não? Sim. Deixa eu ver aqui, ó. Aí. Está marcada a opção. Pode compartilhar. Deixa eu ver... Onde que... Tem um quadro verde com uma setinha para cima. Aqui, achei. Isso. Aí depois você seleciona a tela e clica no botão azul compartilhar. Fechou. Isso. Ó, o que acontece? Eu subi uma campanha só que eu iniciei uma campanha diretamente para a VSL, sabe? Sim. E eu estou com umas métricas muito boas aqui. Tipo, eu coloquei, eu iniciei ela ali e logo com 10 reais já saiu a minha primeira venda, sabe? Sim. E ela está com umas métricas... Gastou 10 reais e já saiu uma venda. Já saiu uma venda. Aí eu me animei e falei meu Deus, eu acertei agora. Sim. E daí eu deixei rodando, deixei rodando. Aí eu levei um bloqueio. Beleza. Levei um bloqueio ali. Aí no outro dia, isso foi no sábado, né? Domingo voltou a rodar. Sim. Só que as métricas elas continuam boas. Porém aqui, ó, eu tenho aqui o custo por finalização, eu coloquei nessa leção de checkout, tá? Sim. Nessa checkout. Aí gastei 170 reais já e só saiu aquela primeira venda. Então eu já estou no prejuízo. Ah, você colocou lá ao invés de colocar a venda, você colocou finalização? Isso. Porque o que eu fiz? Eu implantei um sistema de automação para as pessoas que entrarem no carrinho e eu consegui notificar elas, né? Sim. Inclusive, a mulher que eu recuperei a venda ali, ela falhou o pagamento dela, daí eu chamei ela no WhatsApp, dei um descontinho para ela ali. E conseguiu fechar a venda? E consegui fechar a venda. Porém, o que acontece? Desses 18 finalizações de checkout, só eu consegui entrar em contato realmente com uma pessoa que não deu certo lá. Sim. Aí nesse caso, é porque o objetivo da campanha está para finalização, né? Então ele vai pegar um público que tem perfil que... Não é um perfil que compra, né? Vai até ali no checkout e tal. Então nesse caso aqui, o que você pode fazer? A finalização, você pode... Tem até gente que utiliza para testar criativo. Porque realmente o criativo ele tem que chamar a atenção. Então, você pode pegar esse conjunto. Você está com um criativo diferente? Ou criativo igual? Tudo igual. Tudo igual? Tá. Nesse caso aqui, você vai pegar esse conjunto 4, que está com o custo mais barato por finalização. O que seria interessante? Você duplicar ele e trocar o objetivo da campanha. Você pode até duplicar em uma nova campanha e colocar para compras, tá? Porque seria interessante, porque senão aqui, se você estivesse com criativos diferentes, poderia até estar utilizando essa estratégia de finalização para testar criativo. que aí você vai procurar realmente um criativo que tem finalização, que está chamando a atenção. Então, está fazendo o papel dele, que é tirar o lead lá do Facebook e tal e levar para a página e dar a página no checkout. Sim. Agora, não, eu quero que saia vendas, né? Então, aí você tem que utilizar compras no objetivo. Tá. Então, você pode pegar esse conjunto, duplica em uma nova campanha e aí você... Aqui, no caso, eu duplicaria aqui em uma nova campanha aqui, assim, né? Isso. Coloca o nome para ela e aí você vai ali trocar o objetivo dela. Coloca... Beleza. Você vai colocar ali trocar a conversão ali, né? A otimização. O que eu fiz aqui, na verdade, eu peguei e dupliquei a campanha, tá? Então, aqui, essa aqui eu coloquei para... para... para a venda em si. Para compras. Eu coloquei ela, eu lixei ela agora. Tá. Daí aqui está o conjunto 4. Então, no caso, eu posso só desativar aqui ou faço aquele mesmo esquema que você falou? Sim. Seria interessante fazer isso lá e não ativar ela aqui novamente. Por quê? Quando a campanha, a gente desativa ela e depois a gente ativa novamente, ela pode não te entregar um resultado que ela estava te entregando. Ah, entendi. Ela pode começar a resetar do novo. Ou pode ser o contrário. Pode ser que ela te entregue até melhor. Mas, né? É teste. Você pode pegar aí agora, por exemplo, ativar ela, ver como que vai performar as primeiras 24 horas. Não deu bom, já duplica e faz uma nova campanha ali. Entendeu? Mas a maioria das vezes quando a gente faz isso, né? De desativar e ativar a campanha, não costuma não performar tão bem ali. Entendi. Tá? Então, o que eu deveria fazer, então, é realmente pegar esse conjunto 4, duplicar ele em uma nova campanha e deixa para compras. E aí você vai pegar... É, porque aí lá dentro dessa campanha nova, você vai fazer duas cópias dele. Ele vai ficar com três cópias já com a inteligência que está dentro desse conjunto. Entendi. Entendeu? E aí você coloca para compras. O Facebook procura pessoas que têm perfil de compra. Tá. Para você. As métricas ali, que nem, por exemplo, assim, a primeira vez que eu faço uma campanha para a finalização de checkout, as métricas da finalização, elas... É normal ter essas métricas boas aqui ou...? Sim. Se o criativo, ele está validado, né? O criativo, se você está validando, ele tem. O que eu estou observando aí? Olha, o seu criativo está com CTR muito alto, tá? Isso é bom e é ruim também. Por quê? Se não está saindo venda, sai uma venda só. E a sua finalização não está tão baratinha assim, pode ser que ele está chamando a atenção de curioso. Pois é. É. Entende? Então, um CTR muito alto, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado por causa disso. O que você pode fazer ali? Melhorar um pouquinho a comunicação do seu criativo. Porque você está utilizando o mesmo, né? Em todos os conjuntos. Então, você vê que todos ele está praticamente ali de 10% para cima. Né? Só que, em dois conjuntos, você está pagando 11 reais a finalização, o outro 10 reais. O conjunto que você está mais baratinho de finalização é 5 reais. Então, ainda assim, está um pouquinho caro ainda. A finalização está cara, então, você disse? Está um pouquinho, né? Não está tão, você está testando ainda, mas o criativo, ele está chamando a atenção. Mas, pode ser de curioso. Na verdade, esse criativo aqui, eu peguei ele lá do Drive e fiz uma adaptação. Coloquei ali um videozinho diferente de início, de introdução, para realmente captar a atenção da galera e já introduzi o outro criativo que estava no Drive. Sim, então você melhorou o início dele. Aham. Aí, prendeu bastante atenção da galera, a galera gostou ali. Daí, tipo, o criativo em si, ele é basicamente aquele que está no Drive e é um criativo muito bom. Muito bom mesmo, eu gostei bastante. E o que acontece? Você colocou a foto do frasco ou não? Sim, eu coloquei a foto do frasco e coloquei a foto do frasco. Deixa eu ver aqui o que ficou mais. Espera aí. Porque aí pode ser a headline também, tá? Até o início ali do vídeo, pode ser que ele está despertando ali, porque é a capa, né? Então, assim, o que chama a atenção, ele está chamando a atenção, a capa que está nele ali está chamando a atenção, só que quando a pessoa clica, pode ser que não é isso que ela esperava ver depois que ela clicou. É, a capa ali, ele está basicamente assim. Você colocou outra capa? Eu mudei as cores e tal, né? Aí eu coloquei assim, a capa praticamente é o de uma reportagem, né? E tem lá a fim das dores crônicas. Esse é o segredo dos americanos. Daí tem lá a artrite, a artrose, coluna, joelho, enfim. Aí, quando ele vai para o... Ele faz essa transição de criativo, lá tem o selo de 90 dias de garantia, o WhatsApp, tem o símbolo da Anvisa e tem o símbolo do... o produto, né? O articulio em si. Sim. Então, a capa, quando a pessoa clica, o início do vídeo não está falando ali com o que está na capa. Não. Na verdade, assim, o início do vídeo, ele é uma reportagem e daí ele tem a fim das dores crônicas, né? Esse é o segredo dos americanos, para realmente despertar a curiosidade da pessoa ver o vídeo, né? Sim. Só que na transição do vídeo em si, ele já mostra o produto, 90 dias de garantia, em símbolo da Anvisa e WhatsApp. Entendi. Então, o inicinho tem, tipo, uma reportagem e tal e depois já vem essa transição. Sim, exato. Você vê que pode não estar gerando conexão, né? Porque geralmente quando a gente coloca ali a porta do produto, garantia, 90 dias tal, né? Geralmente ali a pessoa viu ali, pensou que ia ver uma reportagem, né? Você pode até tirar esse pedacinho aí, tá? Deixar só esse iniciozinho ali que você montou, tá? Para ver se vai melhorar. Às vezes o seu CTR vai baixar ali para 6, para 5, mas você vai ter mais cliques e o custo para finalização vai ser mais baratinho, porque realmente vai a pessoa clicar, a pessoa que vai ir para a página da VSL. Ainda mais, né? Que você está utilizando a VSL. Então, esse formato de notícia, né? É interessante porque conecta diretamente quando o cliente clica e cai numa notícia. Sim. Entendeu? Então, isso. Só que aí esse pedacinho ali que está, né? Do produto e tal, pode ser isso que não está gerando conexão. Então, a pessoa está clicando, o vídeo, a capa em si, o início, está chamando bastante atenção, mas ele não está tendo interesse de prosseguir. Porque ali no meio pode ser que ele pensei que fosse outra coisa. Entendeu? Mas que nem, por exemplo, aqui, vamos olhar aqui nessa parte aqui. Eu tive mil cliques no link, né? Ou seja, digamos que, entre aspas, mil pessoas foi para a VSL, porém, só 18, digamos assim, que viu a VSL inteira. E que foi, que clicou no comprar e foi no check-out. Exatamente. Que viu a VSL inteira e foi para o check-out. Então, de certa forma ali, por exemplo, o intuito do Criativo era justamente despertar essa curiosidade para a pessoa ver a VSL, né? Sim. Porque, querendo ou não, a VSL que vai vender para a pessoa, né? Sim. Exatamente. A VSL que vai converter. A parada é que, tipo assim, que nem, por exemplo, então, seguindo esse objetivo que eu tive de despertar a curiosidade ali para a pessoa e para a VSL, o que eu poderia melhorar nesse sentido, por exemplo? Sim. Que nem a parte do Criativo ali. Então, aí nesse caso, você poderia aqui, você vê que o seu CPM está legal, então é o público, é essa idade aí. Entendeu? Pode ser a fatia, porque você vê aqui, tem fatia, é o mesmo Criativo que você tem todos. Ele está despertando interesse, está com CTR de 10, né? Porém, pode ser que tem muito curioso aí no meio, tanto que você vê que esse conjunto 2 e 3 aqui, o custo para finalização ficou mais caro. Então, poucas pessoas foram até o check-out, para finalizar ali a compra e como você está com otimização para finalização, então, provavelmente foi por isso que às vezes não saiu uma compra ali, tá? Entendi. Entendeu? Então, aqui nesse caso, o que a gente faz? A gente olha aqui, o CTR está legal, está tendo bastante clique, está indo bastante gente lá para a VSL, né? Está assistindo ali e tal. porém, pode ser a fatia. Então, o que você pode fazer? Basicamente, duplicar esse conjunto 4 numa nova campanha, né? Você vai ali fazer mais duas duplicações desse conjunto, que ali provavelmente tem pessoas ali dentro que têm interesse, né? No seu anúncio, né? E aí você pode já fazer uma nova campanha e essa daí você pode ir colocar para compras, tá? Tirar o finalização. Seria interessante você fazer aqui. Entendi. Esse mesmo criativo que eu usei aqui para mandar para a VSL, eu usei também para uma outra campanha, só que dei, né? Claro, com um outro layout e tal, para mandar para o WhatsApp. E ele também teve, tipo assim, um resultado muito bom. Eu estava pagando ali no máximo 2 pilas por lead. Então, estava bem bacana, assim. Porém, eu recebi uma carretada de lead e, tipo, até agora não consegui converter. E, assim, eu não sei onde eu estou errando, a maioria dos leads, né? Que mandam mensagem ali, eu consigo a resposta deles, então, né? Então, por exemplo, assim, eles mandam mensagem lá e tal, eu já mando um áudio me apresentando, falando que eu sou do laboratório. Ele vai seguindo no seu funil. Aham, só que, tipo, vai se perdendo no meio do caminho, daí uma grande maioria não tem, diz, tipo, ah, vou ver com meu marido, vou ver com meu sobrinho, vou ver, sei lá. ver com os parentes. Sim. E daí se dispersa e daí também o problema é que eu recebi muito lead agora no final do mês também, eu acredito que pode ser por conta disso também, né? Sim. Aí, nesse caso, sim, nesse caso aí, né, você pode até me mandar no privado como que foi o atendimento ali, uns três, quatro atendimentos ali, porque aí a gente pode melhorar o seu funil para os próximos atendimentos e esse daí a gente precisa ser mais persuasivo para fazer o fechamento no dia do atendimento. Então, se o lead está interessado e tal, geralmente, essas respostas que eles dão são respostas automáticas, tá? Então, ah, vou ver com meu marido, ah, vou esperar meu cartão virar, ah, não tenho dinheiro hoje. Geralmente, não é a resposta verdadeira, é uma mentira, né? É a mesma coisa você entrar numa loja, pedir para olhar uma roupa e tal, mas você, ah, vou dar uma voltinha, depois eu volto. Entendeu? Então, você tem que chamar, a gente é um solucionador de problema e essas objeções são os problemas, então a gente tem que ajudar o lead ali a encontrar uma alternativa. Então, no drive tem as objeções ali, os áudios que eu utilizo aqui e tal, que você consegue ali chamar a atenção. Olha, ah, vou esperar meu cartão virar, ah, vou falar com meu marido. Entendi, dona Maria, que horas que o marido da senhora está para eu poder conversar com ele também, caso precise, para a gente conseguir fazer o fechamento do seu pedido, que essa promoção que eu te passei é de hoje, tá? Então, eu quero, inclusive até recebi um áudio aqui do gerente, hoje uma mensagem que os valores vão aumentar por causa da matéria-prima e tal, total. Então, assim, você tem que estar ali para ajudar ela a encontrar uma alternativa. Se realmente a objeção dela é realmente olhar mesmo, ah, não, ele chega a tal hora, pode me ligar a tal hora? Sim, já vou deixar agendadinho aqui. Se for uma mentira, ela vai falar assim, não, quando ele chegar eu te falo e não sei o que, não sei o que. Então, você vai ter que descobrir qual que é a real objeção ali. Pode ser ali que não gerou confiança suficiente, não gerou conexão, pode ser que ela já passou por alguma experiência negativa ali com compras e tal e ela não quer te falar de início, porque ela ainda não gerou aquela conexão. Então, você tem que fazer o quê? Quebrar o gelo? Entendeu? É, esse dia lançaram uma figurinha ali no grupo de um girassol e bom dia, eu já favoritei a figurinha e mandei para tudozinho. Sim, então, a gente tem que quebrar o gelo. Olha, não respondeu, parou de responder. Olha, eu falei alguma coisa que você não gostou porque eu estou aqui para te ajudar, tá? Então, eu quero ajudar você a encontrar uma alternativa, eu quero ajudar você a melhorar, a resolver o problema dessas dores e tal, melhorar a qualidade de vida. Então, esse início, olha, eu falei alguma coisa que você não gostou porque eu estou aqui para te ajudar, tá? Isso já, a pessoa, não, não falou nada não, é porque eu estou procurando um cartão aqui para me comprar, o meu está bloqueado, não sei o que, então, você conseguir quebrar o gelo, você vai gerar conexão, então, ela vai ganhar confiança, ela vai ver que realmente, né, você trabalha numa empresa séria, o produto é original e tal, e se ela comprar, vai receber na casa dela. Sim. Então, ali, a gente precisa não deixar o lead soltar, porque se soltar, você tem que trabalhar o remarketing, e aí tem que reimpactar ele ali, então, a gente precisa, no dia do atendimento, já conseguir identificar ali essas... E você chega a usar algum CRM, alguma coisa para organizar melhor os leads, ou é só a etiqueta do WhatsApp mesmo? Sim, eu utilizo a Vox também, então, já vai grande parte ali automático, e utilizo a My Leads, igual eu estou utilizando aqui, estou mostrando para vocês, mas a maioria é etiqueta e ligo, já paro o funil, porque, atendimento humanizado, quanto mais humanizado for, você vai para a sua taxa de conversão, vai melhorar muito. Eu estava até testando a estratégia da ligação esses dias, mas a maioria não atende. Sim. Normal para você? Sim, assim, quando o lead já entra em contato, você já liga. Sim. E não atende. Pode ser o público, tá? Público ali de, por exemplo, 40, 45, 50 ali, é normal, às vezes, não atender de imediato, porque pode ser que está trabalhando, estou fazendo alguma coisa de chip e tal, aí o que eu faço? Eu ligo uma vez, chamou até cair, eu ligo uma segunda vez, não atendeu, aí eu mando um áudio, olha, eu gostaria de ligar para você, para conversar e tal, você prefere, que horas que eu posso te ligar? Ou você prefere o atendimento aqui no WhatsApp mesmo? Aí, na maioria das vezes, ela já responde o áudio, não, pode conversar aqui no WhatsApp, porque eu estou trabalhando agora, não posso atender ligação, entendeu? Ou então, na maioria das vezes, quando o público já liga, algumas já me ligam, entendeu? Então, pode ser o público, tá? Então, eu ligo ali no início do atendimento, no meio do funil, parou de responder, eu ligo, atendeu, já continua ali, dou continuidade, ou então, no fechamento, passei todas as informações, eu estou vendo que ela está interessada e tal, eu já ligo. Oi, Dona Maria, tudo bem? Estava aqui conversando com a senhora no telefone, aqui no WhatsApp, mas decidi ligar, porque eu gosto de conversar e tal, só ela tem um minutinho para falar, e aí já pega ela ali para fazer o fechamento, entendeu? Entendi. Então, eu utilizo ligação em qualquer momento. Top, top, não fechou. A princípio, eu acho que é isso, então, eu vou duplicar lá o conjunto, uma nova campanha, e deixa eu rodar para ver se dá, vai dar. Isso, coloca vendas, e me manda ali no WhatsApp, que eu vou te ajudar ali no funil, tá? Fechou. Fechou? Obrigado, tá? Deus abençoe, valeu. Nada, amém, tchau. Deixa eu ver aqui, gente, já deu aqui, Leandra, tá atendendo? Leandra, Leandra e Gabriel, e Cleberson, vocês podem me chamar no WhatsApp, que eu vou ajudar vocês, tá? Só para me encerrar aqui, para não ficar tão longo, já ficou um pouquinho longo, né? Mas, é bom, né? Então, eu vejo que tem muita gente aplicando, isso é muito bom. não dependesse de mim, eu ficava aqui o dia todo com vocês, aqui aberta a cal, tá? Mas, a gente tem que encerrar, né? Para poder depois ali, não ficar tão longo, para quem for assistir no YouTube, tá? Então, e qualquer, qualquer um também, tá? Que precisar, pode me chamar no meu WhatsApp, pode mandar mensagem lá no grupo, e pode me chamar no meu WhatsApp lá, que eu vou ajudar vocês. Então, a gente vai fazer esse mês bem intensivo mesmo, para quem não começou a anunciar, já começar a anunciar, para quem está anunciando, né? Igual o Kelvin ali, chegou bastante gente, vão trabalhar o atendimento, para a gente entender ali, o que a gente pode melhorar, para a gente conseguir melhorar, a nossa taxa de conversão, tá? Então, até amanhã às nove, tá? E qualquer tema também, vocês podem me pedir aqui, que a gente vai falando, tá? Então, até amanhã às nove, até daqui a pouco no grupo, e podem me chamar no WhatsApp, que eu vou ajudar vocês, tá bom? Então, tchau gente, até que horas a live estará no drive, ô Cleberson, eu já vou, terminou aqui, ela já vai processar MP4, já vou passar para os meninos subirem no YouTube, eu creio que hoje ainda eles já sobem, tá? Ali pela tarde, ali no máximo a noite, ali já sobe, já para vocês assistirem novamente, tá? Então, tchau gente, até amanhã às nove, até daqui a pouco no grupo. Tchau.